Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer a todo mundo pela presença na live de hoje o Termo Territorial Coletivo como Instrumento de Transformação da Realidade Urbana, um debate a partir das experiências do Rio de Janeiro e Moçambique. Meu nome é Felipe Litzek e eu vou estar mediando o evento. Bom, a live de hoje faz parte do Circuito Urbano, uma iniciativa da ONU Habitat para apoiar e dar visibilidade aos eventos organizados por diversos atores sobre temas relacionados à questão urbana. Esse projeto começou em 2018 e acontece todo mês de outubro, ligando o Dia Mundial do Habitat, que é dia 5, ao Dia Mundial das Cidades, no dia 31, no fim do mês. O tema do Circuito Urbano desse ano é Cidades Pós-Covid-19, Diálogos entre o Brasil e a África Lusófona. Bom, em breve vocês ouvirão a fala de duas pesquisadoras e quatro lideranças comunitárias do Rio de Janeiro. São pessoas envolvidas com a luta pelo direito à cidade que nos apresentarão um pouco das suas experiências no tema e de que forma o termo territorial coletivo pode contribuir com essa luta. Já, já vou apresentá-las. Essa live foi organizada pelo Projeto TTC, que é coordenado pela ONG Comunidades Catalizadoras. Somos um grupo de trabalho formado em 2018 e que hoje conta com a participação de mais de 200 pessoas de diversas instituições. Nosso objetivo é trazer o TTC para a realidade das favelas e comunidades do Rio de Janeiro, apresentando o seu potencial e pensando de que forma podemos implementá-lo aqui na cidade. Para todos que tiverem interesse em conhecer melhor o projeto e participar, a gente vai estar disponibilizando mais informações sobre como fazer isso ao longo da live e também no formulário de avaliação que a gente vai mandar depois. Esse evento vai estar sendo gravado e transmitido ao vivo no YouTube da ONU Habitat e no Facebook da Comunidades Catalizadoras. A gravação vai estar disponível no YouTube depois também para quem não conseguiu assistir. Por conta do número elevado de participantes, a gente vai estar desligando o microfone de todos até o momento das pessoas se apresentarem. Enquanto isso, a gente encoraja quem quiser que se manifesta pelo chat do Zoom, se apresentando, trazendo comentários e perguntas também. Antes da gente começar, eu vou explicar rapidamente a dinâmica para hoje. Em primeiro lugar, a gente vai ouvir a fala de todos os palestrantes. Eu vou estar cronometrando o tempo e quando faltar dois minutos, eu vou estar avisando aqui pelo Zoom. Depois disso, a gente vai expor uma enquete na tela com algumas perguntas que vocês colocaram no formulário de inscrição. A gente selecionou algumas dessas perguntas e vai fazer uma votação aqui ao vivo e as perguntas mais votadas serão respondidas. E, por fim, a gente vai ter um momento com o microfone aberto para que os palestrantes possam dialogar diretamente com o público. Então, quem quiser se manifestar nesse momento, é só se inscrever pelo chat e a gente vai chamar nesse momento e a gente vai poder ter um diálogo de microfone aberto por aqui. Isso no final da live. Bom, é isso, gente. Obrigado pela paciência. E agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Começando pela Eleonora Doblis Perriard. Ela é formada pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, fez mestrado na Escola Urbana, focado em governança nas grandes metrópoles. Estagiou com o ONU Habitat em Moçambique, onde fez seu TCC sobre o funcionamento do mercado informal da terra em Maputo, que é a capital de Moçambique. Também realizou um intercâmbio na PUC do Rio, momento em que fez parte da organização Teto, onde se envolveu com a comunidade da Vila Beira-Mar, em Duque de Caxias. Hoje, ela trabalha como assistente de programas no escritório regional da ONU Habitat para a América Latina e o Caribe. Eleonora, a palavra está com você e muito obrigado pela participação hoje. Muito obrigada, Felipe. Confirma se vocês estão me ouvindo corretamente, por favor. Estamos sim. Beleza. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a organização pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito rica, muito interessante da gente poder ir trocando sobre perspectivas comuns que pode haver entre Moçambique e o Rio de Janeiro. Desculpa, só peço aqui, confirmação, vocês estão vendo a minha apresentação? Vou preparar aqui. Obrigada. É porque eu escolhi fazer a apresentação com suporte visual, porque não sei exatamente quem é o público que temos aqui na sala, mas pode ser que, se tem pessoas do Rio de Janeiro, não tenham muita familiaridade com a realidade lá de Maputo. Então, acho que as ilustrações sempre são bem-vindas, né? Está sim? Beleza. Então, pode passar, Tereza. Obrigada. Então, como sabem, Moçambique é esse país que está localizado no sul-leste do continente africano, com a capital Maputo, que fica aqui pertinho da fronteira Cáfrica do Sul, e com a Suazilândia, que mudou de nome. Pode passar. Apesar do Rio de Janeiro e Moçambique poderem parecer realidades muito distantes, muito diferentes uma da outra, elas têm um grande ponto em comum, que é esse período colonial, no qual ambos os lugares foram parte do Império Colonial Português. Então, temos aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, que fez a separação de como ia ficar entre os espanhóis e os portugueses a repartição na época colonial. E aqui, Moçambique, e o Brasil, com os primeiros assentamentos da Bahia e do Rio de Janeiro, têm essa questão em comum. Então, não só temos linguagem em comum, mas também dinâmicas socio-territoriais que são parecidas e que são herdadas dessa período colonial. Pode passar. Então, Maputo, na época colonial, na fundação, chamava de Lourenço Marques, foi uma vila inicialmente pequena que foi planificada para o assentamento dos portugueses lá. Uma urbanização que é relativamente tardia, em comparação ao Brasil. Lourenço Marques se estabelece 250 anos mais tarde do que a cidade de Salvador de Bahia. Então, quando ela foi elevada à categoria de cidade em 1887, no primeiro plano de urbanização não se incluiu nenhum morador africano dentro da cidade. O planejamento inicial onde germinou a cidade de Lourenço Marques já estava planejado para os colônicos portugueses e outras nacionalidades europeias. então, vemos que nessa secção onde tem a planta se deu um planejamento ortogonal, segundo as características portuguesas, em volta de praças, construções de cimento e tudo provisto de serviços básicos e tudo limitado por essa via marginal aqui, como vemos. Porém, em volta desse assentamento português, tinha todas as populações locais que se assentavam em construções do tipo caniço. Nessa foto vemos um pouco o material que até hoje existe uma dualidade nessa cidade onde exploramos a cidade de cimento e a cidade caniço, a cidade de cimento sendo a cidade formal, o centro colonial e a cidade caniço que são todos esses assentamentos informais que herdaram do fato de não terem sido inseridos inicialmente no planejamento da cidade. Pode passar. até hoje essas são fotos atuais, recentes de Maputo e vemos aqui a cidade de cimento e espaços da cidade de caniço onde alguns lugares ainda tem o material de caniço mas já se deu uma hibridação, já tem construção mais sólida em cimento, em tijolo, etc. Ou, na época, os locais não podiam aceder à cidade de cimento não unicamente por questões monetárias, de não poderem financiar o assalto, mas também porque existia todo um sistema de passaporte de assimilação, onde as pessoas tinham que provar que compartilhavam já as costumes da colonização portuguesa para poder aceder à cidade de cimento. Pode passar. Em 1975, a Frelino, que é a Frente de Libertação de Moçambique, liderada pelo Samora Machel, que vemos na foto, proclamou a independência de Moçambique, estabeleceu toda a luta pela independência e, na chegada ao poder, estabeleceu um sistema do programa marxista-leninista. Em 2020, estamos comemorando 45 anos de independência de Moçambique e esse novo governo independente tomou como uma das suas primeiras principais medidas a nacionalização da terra. Pode passar. Então, vemos já na Constituição de 1975 que a terra é propriedade do Estado e é proibida a sua venda. Nesse sentido, ninguém é dono da terra que ocupa unicamente o Estado e as pessoas têm o direito de ocupar essa terra. Isso se dá numa lógica de... proteger a terra, mantê-la para o povo moçambicano, proteger-la da especulação e também porque o país é maioritariamente rural, é uma forma de proteger os recursos naturais do país. Vemos que eles ressaltam aqui a finalidade social da terra e que quem deve beneficiar dela são as pessoas que a ocupam diretamente. Pode passar. Então, em 1979, passou a primeira lei de terras de Moçambique, que consagra essa nacionalização da terra e teve a primeira reunião sobre cidades e bairros comunais, onde decidiram incluir dentro da divisão administrativa da cidade os subúrbios. Também se criaram grupos dinamizadores, que a gente vai ver que vai ser uma questão bem central, porque é uma estrutura territorial do... da freiria, enfim, do governo socialista, onde existem diferentes escalas de ancoramento, secretários de bairro, secretários de quarteirão, secretários das dez casas, então é um sistema que se ancora bem no território. Então, muitas dessas medidas que foram tomadas pela nacionalização da terra e toda essa lógica de proteger a terra como um recurso da população teve muitos benefícios e também atraiu muitas pessoas para as cidades. E teve duas coisas em particular que vieram acrescentar isso na história moçambicana, que foi a Guerra Civil contra a Renan, que durou de 77 a 92, e uma série de eventos naturais, secas e particularmente enchentes, que lá são chamadas de cheias, que provocaram uma aceleração do processo de urbanização, trazendo assim muitas pessoas dos territórios rurais para a cidade. Então, aqui nesse mapa a gente vê a rápida evolução onde temos no início a cidade de cemento muito concentrada com espaços verdes e resucupados em volta e rapidamente vemos essa expansão enorme de territórios periféricos. Hoje, a tipologia do que seria chamado de assentamentos informais é a maior parte da cidade, 80% do território quase da cidade. Então, vendo esses desafios que trouxe a urbanização acelerada, o governo moçomercano teve que proceder, tomou a decisão visto as circunstâncias de proceder a um processo de ajuste estrutural, que foram empréstimos com o Banco Mundial e o FMI e iniciou um processo de liberalização da sua economia. Então, na atual lei de terras de 97, foi validada em 97, a gente já vê que começa a haver um processo de liberalização dizendo que o Duat pode ser transferido, mas não vendido. Apesar dessa questão de estar avançando na liberalização, essa lei de terras é reconhecida até hoje como uma das mais progressistas do mundo porque ela reconhece que uma das formas de acesso ao Duat, que é o direito de uso e aproveitamento da terra, é através da ocupação da terra, que o Duat pode ser atribuído a indivíduos, mas também a comunidades ou a grupos de indivíduos. Ela tem uma forte componente de gênero, então, se preocupando pelo direito à terra das mulheres também, e ela reconhece também direitos costumeiros ou tradicionais sobre a terra. Adicionalmente, ela reconhece que não pode transmitir novos direitos de ocupação sobre terras que já estão sendo ocupadas por outros grupos, tenha eles Duat ou não. Então, eu tenho o Duat, que seria o equivalente do título, talvez aqui no Brasil, só que ele é de ocupação, não atribui a posse do território, do terreno, mas sim o direito de ocupação. A lei, ela pensa justamente na possibilidade de ter leis, terras ocupadas por comunidades locais, aqui a gente vê que são comunidades que têm interesses particulares de proteger áreas de habitação. Mas isso, de fato, está na legislação, mas a gente vê isso implementado mais em territórios rurais do que urbanos, justamente nessa questão da proteção de comunidades tradicionais de grandes empreendimentos de mineração ou de indústria agropecuária. Continuando com esse processo de liberalização, a Constituição de 2004, ela substitui, a gente pode ver aqui que antes estava escrito que não pode vender, enfim, não, desculpa, não está aqui, mas ela troca, a inspeção não pode vender, a terra não pode ser vendida para a inspeção, a terra não deve ser vendida. E descriminaliza a venda do Duarte. Então, essa liberalização progressiva da terra, ela é visível nas formas urbanas em Maputo, especialmente. Então, a gente vê já uma estética onde começam a surgir grandes desenvolvimentos como hotéis, como cassinos, essa ponte grande que foi inaugurada em 2018 para o Catemba, que é do outro lado da Baía de Maputo, com uma, enfim, uma estética de uma nova visão de cidade, uma nova proposta de cidade. Isso vai reconcetualizar o tecido urbano de uma forma que nem sempre é muito inclusiva. Enfim, então, existe, então, o mercado da terra ou não? Dois minutinhos, Eleonora, sua visão. Obrigada. Cadê aqui a minha apresentação? Então, justamente, existe o mercado da terra em Moçambique, então, sim ou não, né? Então, existe um mercado que é formal do uso, do direito de uso da terra, né? Você não pode vender a sua terra, mas você tem, sim, o direito de transmitir o direito de ocupação da sua terra. Na verdade, a alocação de terras pelo Estado, ela é mínima, é um valor de 13%. Grande parte disso é trocado, né? Os doados são transferidos para outras pessoas. isso quer dizer que existe um mercado que desenvolvedores imobiliários podem, sim, oferecer o valor de troca pelo seu doado, né? Para te pagar pelo teu doado. Porém, isso acaba sendo só uma parcela mínima da urbanização moçambica, já que 70% da população de Maputo não tem doado, né? Ou seja, o que acontece com toda essa parcela da população que está à margem do sistema legal oficial, mas que, porém, constitui a maioria do tecido urbano, né? Se diz que o acesso ao doado é cada vez mais dependente do poder político e econômico do solicitante, né? E que tem cada vez... Digamos, se denuncia dinâmicas de clientelismo, de certa corrupção e, aliás, o mais importante é que é um processo que é muito burocrático e caro, né? Tem um estudo que fala que são 64 passos para conseguir ele. Também, para obter o doado, a tua terra tem que estar dentro de uma área que esteja prevista nos planos, né? De desenvolvimento da cidade e, com exceção da área mais central de Maputo, muita parte dos territórios não estão registrados no cadastro, né? Então, aqui vemos que a gente tem uma espécie de sistema híbrido. Existe um mercado paralelo de títulos que não são o doado oficial emitido pelo governo, mas que são a testemunha. A testemunha, ela é, na verdade, um pré-requisito, um passo na solicitação do doado, né? É um passo que as pessoas têm que dar quando forem solicitar o doado e elas fazem o requerimento para o secretário de bairro, que é uma dessas estruturas dos dinamizadores, né? Então, ele é uma pessoa que é nomeada pelo município oficialmente e que emete essa testemunha, né? Esse documento, mas que não é, de fato, um doado, né? Ela é reconhecida por bancos, permite, é um, digamos, um comprovante de residência reconhecido por empregadores, mas não é um doado. Apesar disso, a gente vê que muitas pessoas têm uma alta percepção da segurança, né? Como é emitido por uma pessoa que faz parte da estrutura estatal, as pessoas se consideram relativamente protegidas. Aí que a gente vê que, né? A questão é muito mais complexa, não é formal ou não formal, titulado ou não titulado. Existe toda uma diversidade de formas de acesso à terra, algumas delas com doado e outras delas sem doado. Agora, eu queria falar rapidinho sobre um caso que acho que vai ser interessante aqui para a conversa, que é o bairro de Polana Caniço. ele fica aqui, a gente vê ele no mapa, bem na beirinha do mar, num território que é muito valorizado, né? E é o caso mais gritante de gentrificação e de previsão imobiliária sobre a terra. Em 30 anos, a gente vê aqui que tem tido diversos momentos onde teve reassentamentos de Polana Caniço para áreas periféricas, como aqui seria, enfim, para a Cidade de Deus, para a Vila Caniço, como teve no Rio de Janeiro. É muito tendo a ver com inundações, mas também com planos de desenvolvimento, sejam eles de infraestrutura na região de Polana Caniço ou na construção de novas centralidades. O Zimpeto foi um lugar onde teve construção de equipamentos esportivos para os jogos pan-africanos, que remete um pouco talvez à questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas. com esse processo de periferização, a ideia é ir liberando terrenos para especulação, não necessariamente especulação, mas parcialmente especulação imobiliária nas áreas mais ricas e melhor infraestruturadas e mais perto do centro da cidade. Então, queria passar muito rápido aqui, porque acho que é interessante simplesmente dar o espaço para as pessoas que de fato moram lá, para vocês terem uma ideia tanto visualmente como das problemáticas. Depois disso, precisaria que você conclua, tá, Eleonora? Tá, eu vou só passar o vídeo e eu concluo depois disso, pode ser? Tá bom, perfeito. Nós, circunscravadores, tirar nós. Reclamação de uma residente da Polana Caniço A, de cuja habitação resta apenas um montão de entulho. São empresários que querem ocupar a zona nobre sem antes se entenderem com os residentes segundo estes. Mas o que acontece? Eles vêm, falam consigo, Margar, Paulo, se combinam certo preço, eles votam depois com o preço deles que estipulam. Residentes dizem que os que resistem ao recebimento desses valores impostos pelos empresários são levados à barra do tribunal que, por sua vez, valida essas quantias. Gina, diz ter sido levado ao Banco dos Reus por rejeitar um milhão de meticais proposto por um empresário. Ela quer dois milhões. Diz ter perdido o caso no tribunal através de uma sentença duvidosa que lhe foi entregue por escrito na sua banca na Baixa da Cidade e avança que há ordem para a demolição da casa. Eles chegam aqui, impõem o valor. Se você não quer, mandam até o tribunal com a sua própria casa. Eu cheguei ao tribunal, eu empeço a falar, fui ao tribunal, fui condenada e agora prometem trazer as pessoas das obras para vir e demolir a minha casa. Mas hoje em dia aparecem notificações para o tribunal. Somos julgados com as nossas devidas casas. Somos conduzidos ao tribunal para julgamentos. e do jeito que se faz o tal julgamento do julgamento que se faz a sentença lheça ao público. As estruturas locais estão agastadas com esses procedimentos. Falaram com essa gente que vocês devem sair aqui porque vocês aqui esse sítio não é não é propriedade do vosso. Dizem que é inválido. Esse inválido deles nós não conhecemos. Estas são construções que vão ganhando espaço no lugar das habitações que são demolidas aqui na zona nobre do bairro Colana Caniçoá. Claudio Langa Francisco Tchucala Miramar. E aqui só rapidinho esse último que dura seis segundos. São persuasivas porque as propostas são persuasivas. Se estão a sair eu não tenho condições se tiver condições não havia de sair mas agora de maneira que estou a ver aqui não tenho condições. Aqui é preto aqui é preto eu vou ficar aqui naquela minha cabana não posso. A delusão de Moçambique do problema um problema destruir essas casas não agir. Então, simplesmente para concluir é isso que tem. Às vezes não é nem uma questão de... Ou seja, pode ser por obra de infraestrutura que as pessoas têm que sair mas às vezes é simplesmente um processo de gentrificação onde novos desenvolvimentos vão ocupando esses terrenos que estão ali que estão muito em disputa e as pessoas que moram historicamente nesse território de Polana Caniço se vêem em um certo dilema por um lado querendo poder ficar aí mas também vendo que o território está mudando que eles já não se veem não se reconhecem nessa proposta de cidade não tem a possibilidade de continuar tendo quintal de tendo suas machampas que são explotações agrícolas assim e por outro lado propostas muito interessantes financeiramente de vender as suas terras então eu vou cortar aqui o resto da minha apresentação que acho que vai amarrar bem com o que a Tarsila vai apresentar mas é um convite a pensar justamente assim nas ferramentas urbanas que possam ser necessárias para proteger essas comunidades que estão perante esse tipo de dinâmica de pressão especulativa sobre a terra indo um pouco além do debate simplesmente titulação ou não o fato de ter o título ou ter o lado pode ser positivo mas pode também gerar uma série de problemáticas e acho que a Tarsila com certeza explicará isso na sua apresentação qualquer dúvida depois a gente retoma espero que tenha sido interessante e que possa eu fico à disposição para facilitar depois contato se tiverem interesse em conhecer mais organizações que estão trabalhando lá a gente contacta com pesquisadores de lá é isso obrigada e desculpa pela demora nada Leonora a gente que agradece obrigado pela apresentação pela sua fala que foi bastante rica eu acho que para muitos aqui presentes a realidade de Moçambique é profundamente conhecida é super interessante ver em que em que pontos ela se distancia da nossa em que pontos ela se aproxima esse vídeo que você mostrou da especulação é bastante impactante tenho certeza que muitos aqui conseguem ver algumas similaridades com a nossa realidade do Rio de Janeiro a gente sabe que é um desafio falar de uma realidade de terras em Moçambique em tão pouco tempo mas a gente vai a gente pode retomar esse ponto na parte das perguntas depois acho que muitas pessoas podem ter algumas dúvidas nesse sentido então depois a gente retoma tá bom bom vou passar agora a palavra pra Tarsila Tarsila Fidalgo que é a coordenadora do projeto do Termo Territorial Coletivo na CONCAT ela possui mestrado em Direito da Cidade pela UERJ pós-graduação em Sociologia Urbana pelo IFCH da UERJ e é a doutoranda em Política e Planejamento Urbano pelo IPUR da UFRJ Tarsila a palavra tá contigo maravilha obrigada Felipe boa noite a todas e todos que estão aí nos ouvindo tiraram um tempinho aí do seu dia pra participar dessa live incrível Leonora muito obrigada pela sua fala eu conhecia em partes a realidade de Moçambique que na verdade enfim em relação a terra é uma realidade de alguns países africanos essa questão da terra pública mas é muito interessante pra gente perceber que independente do formato que se dê terra essencialmente privada como no Brasil ou terra essencialmente pública como em Moçambique e em outros lugares da África o desafio da segurança da posse ele é o mesmo então a tentativa de expulsar populações mais pobres em nome da especulação imobiliária em nome de interesses no mercado imobiliário ele é o mesmo então é muito interessante trazer essa perspectiva pro nosso debate vou pedir pra Tereza colocar minha apresentação pra eu começar sem demoras na minha fala porque eu também tenho um grande desafio aqui de dar conta em 15 minutos de uma apresentação ainda que panorâmica sobre o termo territorial coletivo aqui no Brasil como o Felipe já gentilmente me introduziu eu sou coordenadora do projeto do termo territorial coletivo aqui no Rio de Janeiro desenvolvido pela CONCAT eu sou também pesquisadora acadêmica enfim já trabalho com o tema da terra há bastante tempo já há alguns aninhos e vamos juntos tentar fazer algumas pontes com Moçambique entender um pouco melhor do que se trata o termo territorial coletivo qual é a proposta desse instrumento aqui pro Rio de Janeiro e pro Brasil de forma mais ampla eu queria abrir a minha fala e aí nesse sentido parece que eu e Leonora combinamos antes porque elas se encaixam perfeitamente falando exatamente da questão da insegurança da posse aqui no Brasil a maior parte dos moradores não possuem o título de suas terras assim como em Moçambique porque de certa forma o doate embora seja um título de concessão e não um título de propriedade também é um título nesse sentido de trazer alguma dimensão de segurança trazer algum aspecto relacionado a isso para os moradores então aqui no Brasil a gente não tem essa situação aqui na cidade do Rio de Janeiro esse cenário ele é ainda mais grave nós temos um histórico bastante peculiar dentro do Brasil um histórico de urbanização um histórico econômico um histórico de constituição social e nesse sentido nós temos hoje no nosso território mais de mil favelas o Rio de Janeiro é uma cidade que está encravada entre morros então ela é uma espécie de vale uma cidade relativamente pequena em termos de território mas que abriga uma população muito grande e um número bastante elevado de favelas e é claro um número grande de pessoas morando nesses espaços ao longo da história as favelas elas vem sendo constantemente ameaçadas aqui no Rio de Janeiro e isso se estende também para o Brasil embora o grau possa variar mas elas vêm sendo constantemente ameaçadas pela remoção e aí quando a gente fala de remoção a gente tende a lembrar imediatamente da remoção do Estado quando o Estado retira as pessoas o que eu acredito que seja em parte o caso aí que a Leonora trouxe no vídeo final quando um tribunal determinou que as pessoas saíssem ali das suas casas mas existe também um outro tipo de remoção que é a remoção mercadológica que a gente chama que é a remoção que vem a partir do aumento do custo de vida que vem a partir do assédio de especuladores imobiliários que oferecem valores altos quer dizer mais ou menos altos altos para os padrões anteriores mas baixos para os padrões que vão vir com as construções com as reformas naquela área é um cenário bastante parecido com o que a Leonora trouxe para a gente de Moçambique e que é bastante grave aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro só para contextualizar aqui considerando que parte da nossa audiência não é daqui da cidade a gente teve aí relativamente de forma relativamente recente ainda nessa década o que a gente chama de ciclo dos mega eventos aqui no Rio de Janeiro que inclui a Copa e a Olimpíada que são os mais famosos mas que inclui também a Jornada da Juventude o Pan-Americano enfim as Olimpíadas Militares e esse ciclo de mega eventos ele gerou um processo de reestruturação urbana muito acelerado na cidade do Rio de Janeiro que levou a maior onda de remoção da história da cidade a gente costuma associar a maior onda de remoção ao Pereira Passos ao início do século passado quando a cidade ainda estava se adaptando à república a sua condição de capital do país mas na verdade essa maior onda é bastante recente todos nós que estamos aqui e que vamos dialogar nessa live as lideranças que falarão depois de mim todos viveram essa onda e certamente vão poder relatar para a gente pode passar Tereza bom aqui são só algumas imagens para mostrar a dimensão desse processo que tomou conta do Rio de Janeiro na última década não só o processo de remoção seja ela remoção forçada remoção pelo estado remoção mercadológica mas também o processo de encarecimento da cidade a gente passou por uma valorização imobiliária completamente atípica a imóveis que valorizaram mais de 400% então a gente está aí indo um pouco na ressaca desse movimento que perdeu um pouco de força com a crise econômica que atingiu o Brasil e obviamente também chegou no Rio de Janeiro a partir aí de 2015 2016 pode passar Tereza aqui um mapa que é em ampla medida semelhante a um que a Leonora mostrou para deixar bastante claro qual o sentido das remoções e onde são os reassentamentos as realocações dessa população na cidade do Rio de Janeiro então para a nossa audiência que não está familiarizado com o território carioca nós temos aqui o mapa nos três quadros o mapa do município do Rio de Janeiro aqui no primeiro mapa eu gostaria de poder botar o cursor mas infelizmente não tenho como mas esses os pontos lilases né Tereza está indicando o concursor esses pontos lilases foram os pontos de remoção só para deixar claro para vocês Tereza mostra onde é que é o centro da cidade e a zona sul né essas são áreas muito valorizadas da cidade e nós temos a Barra da Tijuca Tereza mostra aqui também que é uma área de expansão de valorização então a gente tem aí mais ou menos esse litoral né em alguma medida do município do Rio de Janeiro bastante valorizado em termos imobiliários e a gente percebe claramente uma remoção no sentido de tirar a população mais pobre dessas localidades representadas aqui por esses pontinhos lilases em direção à zona oeste da cidade em direção ao interior do município que é uma área mais carente de infraestrutura uma área menos valorizada enfim então a gente dá para esse mapa é para demonstrar um pouco o que foi esse processo das remoções forçadas ocorrido aí na última década na nossa cidade pode passar Tereza bom e nesse sentido a gente começa começou enfim não só por um lado se preocupar né aquela coisa de apagar o incêndio então uma preocupação muito grande de como é que iam ficar esses moradores que de repente estavam afastados da infraestrutura urbana afastados dos seus locais de trabalho afastados da infraestrutura educacional mas por outro lado a gente começou a se questionar sobre qual era o papel da titulação na prevenção ou não desses processos né aqui a gente tem uma fala da Maria da Penha que está aqui com a gente que vocês vão ter o privilégio de ouvi-la daqui a pouco né mas é uma fala dela no sentido de que a titulação ela não é a garantia da gente permanecer na terra né porque eu tinha duas concessões de uso do Estado e para ficar na terra eu quase morri é Penha vai com certeza falar muito melhor disso do que eu mas essa essa frase essas imagens estão colocadas aqui para representar a nossa preocupação enquanto ONG que já há 20 anos acompanha o desenvolvimento das favelas enfim os projetos que estão associados a nossa preocupação com qual seria o papel da titulação nesse sentido a Vila Autódromo uma das favelas que tinham a concessão de uso né e que ainda assim foram removidas então que saem do caso daquelas favelas que não tem nenhum tipo de titulação que a gente sabe que são muitas né e que sofrem aí ameaças constantes de remoção pode passar Tereza nesse sentido nesse contexto dessa preocupação com a questão da titulação nesse contexto das remoções a gente começou a olhar um pouco para fora para tentar ver quais alternativas estavam sendo dadas para a questão da segurança da posse em outros países né Tereza em especial pela sua experiência internacional já conhecia o instrumento do Community Land Trust que é aí digamos o nome em inglês do termo territorial coletivo mas eram experiências que não eram até então aplicadas em áreas já consolidadas né eram experiências que se baseavam muitas vezes em você adquirir uma área fazer as construções e aí garantir que as pessoas que nela residissem pudessem permanecer e o nosso objetivo era dar uma solução ou pelo menos apresentar uma alternativa para as favelas para as áreas consolidadas com todas as suas potências com todos os seus desafios enfim com tudo que a caracteriza então foi quando a gente tomou conhecimento da experiência de Porto Rico que a gente não vai entrar aqui por uma questão de tempo mas que é uma experiência belíssima que eu convido todo mundo que tiver interesse a buscar é a experiência das comunidades do Canho Martim Penha que é uma favela enfim situada bem no centro da capital de Porto Rico que começou a sofrer ameaças a partir de processos de reestruturação urbana e olhou para esse modelo do Community Land Trust e conseguiu com bastante sucesso adaptá-lo para a sua realidade e de fato tem obtido aí resultados muito expressivos no sentido da garantia da segurança da posse e do desenvolvimento comunitário nessa área de Porto Rico essa experiência nos chamou muita atenção foi uma grande impulsionadora do nosso projeto e deu origem a essa iniciativa que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos aqui na cidade do Rio de Janeiro bom mas afinal então o que é esse termo territorial coletivo como eu falei anteriormente o termo territorial coletivo é uma tradução dessa ideia dos Community Land Trust considerando aqui o nosso contexto social nosso contexto jurídico nosso contexto econômico os Community Land Trust eles surgem na década de 60 nos Estados Unidos muito ligados a movimentos de luta por direitos civis em áreas rurais mas ele migra para a área urbana americana na década de 80 e desde então ele ganha dimensão e se expande pelo mundo atualmente a gente tem CLTs em operação em 45 estados dos Estados Unidos então é um modelo que está disseminado pelo território americano que é bastante grande e a gente também tem modelos de Community Land Trust ou termo territorial coletivo em funcionamento em muitos outros países como Canadá Inglaterra Escócia Austrália e Quênia então um ponto para a gente destacar que a partir dessa disseminação dos Community Land Trust ou os termos territoriais coletivos é que é interessante essa presença dele em tantos países tão diversos num primeiro momento a gente pode pensar poxa, mas é um instrumento para país rico está nos Estados Unidos está na Inglaterra está na Escócia bom, esse pessoal tem dinheiro então é mais fácil aplicar mas não mas também está em Porto Rico está no Quênia que são realidades enfim muitas vezes até piores em termos econômicos do que as brasileiras então isso revela o enorme potencial do instrumento e nos motivou a trazê-lo aqui para o Brasil pode passar Tereza bom aqui são algumas imagens de um Community Land Trust americano e as últimas imagens de Porto Rico dessas áreas dessas organizações só para enfim ilustrar esse movimento pode passar Tereza aqui um gráfico também para ilustrar o crescimento do número desses Community Land Trusts ou desses termos territoriais coletivos no território americano então como vocês podem ver a expansão ela é contínua a gente não tem períodos de vai e vem a gente não tem hesitações em relação a adesão ao modelo cada vez mais ele vai crescendo pode passar Tereza e hoje a gente tem o modelo dos Community Land Trusts ou dos termos territoriais coletivos consolidado como um modelo robusto que é capaz de agregar a dimensão da segurança da posse dos moradores ou seja da garantia de permanência deles no território com o fortalecimento comunitário o modelo ele tem uma flexibilidade de conteúdo que permite que ele se adequa a diferentes realidades sociais econômicas e jurídicas é exatamente por isso que a gente pode ter Community Land Trusts em países ricos como Estados Unidos e Inglaterra mas a gente também pode ter em países em desenvolvimento como Porto Rico como Brasil ou de países com uma situação mais deteriorada economicamente como o Quênia então essa flexibilidade essa permissão de ajustes ele traz um grande potencial para sua aplicação aqui no Brasil bom pode passar Tereza então esse foi o cenário foi esse conjunto aqui de fatores que levam ao nosso projeto desenvolvido aqui no Rio de Janeiro essa aqui é a logo do nosso projeto que tem por base um termo territorial coletivo uma fórmula de Community Land Trust brasileiro que é baseado em cinco características essenciais então a gente tem um modelo bastante flexível mas é claro que ele precisa ter um núcleo mínimo senão qualquer coisa vai virar um TTC então qual é esse núcleo mínimo do termo territorial coletivo como a gente pensa ele aqui no Brasil e que também está presente em experiências internacionais a primeira característica essencial componente desse núcleo mínimo é a questão da adesão espontânea os participantes do TTC eles devem optar por fazer parte então o TTC não pode ser uma imposição seja comunitária seja por parte do Estado ou seja por parte de instituições parceiras da comunidade essa adesão espontânea é fundamental para o bom funcionamento e para o engajamento das pessoas no termo territorial coletivo a segunda característica considerada essencial e parte desse núcleo mínimo é na verdade eu vou falar da segunda e da terceira juntas que é a separação entre a propriedade da terra e a propriedade das casas a terra ela passa a ser gerenciada de forma coletiva ela fica de propriedade de uma pessoa jurídica constituída pelos moradores porque no Brasil a gente não tem um formato jurídico que dê conta de um arranjo de propriedade coletiva então ela fica na propriedade dessa pessoa jurídica mas essa pessoa jurídica é formada e gerida pelos moradores garantindo a coletividade nessa propriedade da terra mas as casas elas permanecem de propriedade individual ou seja o termo territorial coletivo não é uma proposta de um comum uma proposta de que a gente vai viver numa comunidade hippie e que todo mundo vai ser dono de tudo que todo mundo vai mandar em tudo vai entrar em qualquer casa não é nada disso o que a gente propõe é um formato que conjuga as demandas individuais por liberdade por valorização econômica pelo livre-arbítrio no seu espaço a partir dessa propriedade individual das construções com o potencial protetivo da dimensão coletiva que passa a ser aplicada na terra então essas duas características a terra de propriedade coletiva e as construções de propriedade individual também são características essenciais do termo territorial coletivo a nossa quarta característica básica é a gestão coletiva da propriedade comum claro se a gente tem uma pessoa jurídica que é constituída pelos moradores e que é gerida por ele é claro que a gestão dessa terra ela vai se dar também de forma coletiva mas é importante destacar embora seja uma consequência obrigatória desse arranjo porque na verdade a ideia não é simplesmente que você tem alguns dirigentes mandando no território dizendo como tem que ser feito a ideia é que você tenha mecanismos de participação o mais direta possível de modo a permitir que todo mundo tenha voz e todo mundo possa participar dessa gestão territorial e a nossa quinta característica essencial do TTC é a acessibilidade econômica permanente que essa na verdade é o grande objetivo do TTC né que que na prática o que que acontece quando você coloca terra de propriedade coletiva você tira a terra do mercado então você tira o valor dela das transações né e você garante que as moradias que as casas elas permaneçam num preço acessível para famílias de baixa renda permanentemente ainda que alguma família resolva fazer a transferência dessa sua casa por venda ou por locação você garante esse preço baixo porque você tira o fator da terra você tira o fator da localização da definição desse preço pode passar Tere dois minutinhos tá Tassi ok pode passar Tereza bom eu disse que era um desafio né mas vamos lá então bem rapidinho essas imagens já mostram um pouco o processo de construção do nosso projeto né na prática o que que aconteceu eu falei no início da minha exposição sobre a nossa inspiração de Porto Rico como Porto Rico foi importante para a gente olhar para uma experiência prática e dizer puxa é possível né podemos trazer para o Rio podemos trazer para o Brasil o que é aplicável então nós fizemos uma série de intercâmbios com moradores e técnicos de Porto Rico para entender um pouco melhor a experiência deles e para pensar o que poderia ser o TTC no Brasil em termos de potencialidade quais desafios eles iriam a gente iria encontrar então essas fotos mostram esse primeiro momento do projeto do TTC ainda no intercâmbio ainda pensando de forma muito preliminar em como a gente poderia desenvolver pode passar Tereza essa é uma foto muito bonita de um dos grupos que se formaram para pensar esse instrumento para pensar essa forma de garantir a segurança da posse aliada ao fortalecimento comunitário a partir desse encontro a gente deu origem a um grupo de trabalho com mais de 150 pessoas interessadas em doar o seu tempo de forma voluntária para pensar uma maneira de instrumentalizar esse termo territorial aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro então a partir da formação desse grupo de trabalho o nosso próximo passo eu vou falar ainda um pouquinho mais sobre como se divide esse grupo de trabalho mas o nosso próximo passo era tentar enxergar quais comunidades poderiam ser os projetos pilotos onde a gente poderia preferencialmente implementar esse TTC próximo Tereza então a gente estabeleceu algumas condições que nos pareciam necessárias para a criação de um TTC num assentamento informal numa favela aqui no Rio de Janeiro essas condições a gente não criou do nada a gente formou uma rede de contatos internacional a gente teve contato com uma série de experiências e a partir das experiências a gente trouxe para cá essas condições primeira condição uma comunidade consolidada com alto grau de pertencimento ou seja uma comunidade que quer ficar que valoriza o seu território e quer permanecer um alto percentual de famílias que não tenham título da terra mas que tenham uma chance razoável de adquirir porque o termo territorial coletivo ele pressupõe essa regularização da propriedade então essa questão é bastante importante uma percepção uma experiência com ameaça de remoção e deslocamento porque isso é um fator catalisador de mobilização nas comunidades deixa bastante claro as ameaças deixa bastante claro o que pode vir de consequência e como é importante pensar um instrumento para reverter esse tipo de processo um processo maduro de mobilização comunitária que seja apoiada por organizações da sociedade civil e de aliados técnicos então uma comunidade que já tem algum processo de mobilização e essa condição está diretamente relacionada com o anterior porque via de regra quando uma comunidade enfrenta uma ameaça de remoção ela se organiza eu acho que a gente vai ter oportunidade de ouvir bastante sobre isso na fala das lideranças que vão vir depois de mim e aqui especificamente no caso de Rio de Janeiro a gente entendeu que era interessante que fosse uma comunidade pequena pelos enormes desafios em termos de regularização fundiária em termos de urbanização e em termos também de presença de grupos armados que a gente tem em várias das nossas favelas aqui no Rio de Janeiro pode passar Tereza bom então aqui é um mapa das comunidades que inicialmente se mostraram interessadas no modelo que desejaram fazer parte desse projeto do TTC num primeiro momento a gente definiu começar com a área do Trapicheiros que está indicada aqui próximo do centro da cidade com a área do conjunto Esperança aqui mais na zona oeste vocês podem perceber pelo mapa e abaixo dela com a Vila Autódromo até hoje a gente tem trabalhado focado no Trapicheiros e no conjunto Esperança mas continuamos aí mantendo contato com a Vila Autódromo e também com outras comunidades nosso desejo é de expandir o projeto e começar a pensar um piloto também em outros lugares pode passar Tereza só para concluir Tarsila tá bom o tempo está tá bom eu preciso de mais três minutos tá bom bom então como eu falei só para deixar claro como ficou a estrutura do projeto a gente conseguiu amealhar um grupo de mais de 150 apoiadores incluindo apoios institucionais bastante importantes como a Defensoria Pública do Estado o Instituto de Terras o Observatório das Metrópoles o Observatório das Favelas a Pastoral de Favelas que são instituições que historicamente apoiam e trabalham nessa temática do direito à moradia nas favelas esse grande grupo se dividiu em dois subgrupos de trabalho um dedicado à mobilização com o objetivo de pensar e executar estratégias de mobilização e comunicação do TTC nas comunidades interessadas o outro grupo de legislação que tinha o objetivo de pensar e propor alterações legislativas que pudessem facilitar a implementação de um TTC no Brasil importante esclarecer que o TTC já pode ser aplicado com a legislação que a gente tem o Brasil tem uma legislação bastante progressista urbana e a gente já poderia fazer essa aplicação mas a gente entendeu que algumas alterações legislativas poderiam facilitar esse processo e cuidou de ter um grupo tratando desse tema esses grupos eles se reúnem até hoje em reuniões plenárias mensais já há algum tempo e são realizadas também em reuniões periódicas nas duas comunidades que estão sendo trabalhadas no modelo como pilotos o Trapicheiros e o Esperança então a gente não é um grupo que fica simplesmente sentado numa sala com ar-condicionado pensando em algo para levar para as favelas a gente vai faz reuniões com os moradores escuta parte da demanda deles e esse é uma das das riquezas desse projeto pode passar Tereza bom, aqui deixa a Tereza passar bom, a partir de agora Tereza, acho que você pode ir passando são algumas fotos desses encontros nas comunidades encontros internos do projeto essa fotinho aqui é virtual porque a pandemia nos trouxe aí uma série de desafios e um deles foi como manter as dinâmicas do projeto em um cenário de distanciamento social então a gente mantém as reuniões de forma virtual tem sido bastante positivo a gente tem conseguido fortalecer e difundir o projeto a gente está bastante feliz com isso apesar de todos os desafios desse ano pode passar pode, Tereza? pode até o último slide que volta a ter texto isso bom, para encerrar a minha fala apresentado o projeto apresentado o nosso contexto o nosso problema que é a insegurança da posse muitas vezes uma comunidade que se enfraquece com os sucessivos assédios eu queria trazer um pouco algumas provocações sobre o potencial do TTC para as favelas e para os assentos informais em geral no Rio de Janeiro então na nossa perspectiva de grupo de trabalho na nossa perspectiva do projeto o TTC ele atende a preocupação primordial dos moradores por titulação que na verdade não é necessariamente uma preocupação com o documento mas muitas vezes é uma preocupação de permanência no local ele mantém os ativos que a comunidade desenvolveu informalmente então ele mantém toda a potência todas as soluções inventivas que as comunidades desenvolveram ao longo de décadas no seu território então ele fortalece mantém e fortalece essas dinâmicas ele mantém o que tem sido de fato o mercado acessível por moradia no Rio de Janeiro então ele garante que áreas privilegiadas da cidade que áreas valorizadas também sejam áreas de moradias para a população mais pobre tenham imóveis que sejam acessíveis a essa população ele preserva e protege os ativos comuns então protege toda a dimensão comunitária que a gente tem nesses espaços e ele não só permite mas ele encoraja ele potencializa a autogestão que já acontece nas favelas do seu próprio território dando a essas comunidades a oportunidade de controlarem de direcionar o seu próprio desenvolvimento mas agora não de forma não com tanta luta não com tanto sangue mas com apoio com respaldo formal e com uma vigilância que é proporcionada aí pela instituição do TTC eu peço desculpas por ter passado um pouco do meu tempo mas realmente é um desafio muito grande e é muito importante que eu conseguisse completar a apresentação para passar todas essas questões essas provocações sobre o TTC agradeço muito a atenção de vocês e estou ansiosa para ouvir aí as lideranças que vão vir agora na nossa live muito obrigado Tarsila pela apresentação foi super super interessante eu queria aqui reforçar o convite para quem tiver interesse quem se interessou pelo TTC se você quiser conhecer mais o instrumento quiser contribuir com o nosso projeto quer só entrar em contato nós somos um grupo de trabalho sempre abertos para receber novas pessoas interessadas e também para dizer que quem quiser se manifestar pelo chat com perguntas dúvidas pode estar escrevendo que a gente vai estar tentando responder bom agora eu vou passar a palavra para a Neide Neide Matos que é a moradora do grupo Esperança na colônia Juliano Meireira que é uma comunidade que foi construída pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades o Esperança é uma das comunidades piloto do projeto TTC no Rio de Janeiro que a gente está trabalhando de forma bem próxima Neide pode começar a sua fala ok boa noite a todos e todas é um prazer estar aqui muito obrigada pelo convite para estar falando um pouco do grupo Esperança que eu amo chamar de cooperativa Esperança porque essa ideia veio do Uruguai há 30 anos atrás e a gente através de outras cooperativas que foram implantadas aqui no Rio através da União de Moradia União Nacional por Moradia Popular e pela assessoria da Fundação Bento Rubião a ideia foi organizar esse grupo um grupo de moradores de baixa renda população informal que não tem uma renda comprovada para que essas pessoas tivessem acesso a moradia a partir de uma ideia de mutirão e autogestão esse mutirão a parte de mutirão era a parte executiva da obra de construir as casas e a parte de autogestão é o próprio morador decidir por tudo dentro do grupo em que momento em que ele ia estar cumprindo as suas horas que eram 17 horas semanais por família qual atividade que ele ia exercer interagir e conhecer tudo o que precisava para que aquilo fosse executado isso levou só 10 anos gente até reivindicar a terra através da Secretaria de Patrimônio da União nós conseguimos através da Secretaria a terra para a construção nós somos 70 casas com 70 famílias todas ocupadas nós temos a terra com a concessão de uso pela prefeitura por 100 anos quer dizer ninguém ainda tem a titulação da terra temos um contrato com a Caixa Econômica para o projeto Minha Casa Minha Vida Entidade um contrato assinado em 2010 que foi enviado um cronograma através da Fundação Bento Rubião com assessoria técnica para construção modelo das casas eu quando acabo não vi nenhuma foto modelos das casas a urbanização aqui é tudo calçado todas as casas são separadas cada casa tem em torno de 49 50 metros quadrados tem 2 metros de área na frente e 4 atrás algumas casas ficaram com espaço mais na frente todas são do mesmo modelo dois quartos sala sozinha banheiro uma pequena área nos fundos com uma entrada lateral independente e todo o recurso que veio para cada família a família não botou a mão no dinheiro isso veio para uma comissão montada para receber esse dinheiro e a cada mês ir comprando o material e as famílias entrando com a mão de obra a gente teve mão de obra contratada direitinho de carteira assinada de alguns pedreiros que precisavam tocar no meio da semana porque as famílias só podiam trabalhar no final de semana na sua maioria porque a maioria tinha que se sustentar onde é que estava pagando aluguel ou morando de favor as pessoas tinham que se manter então elas trabalhavam preferencialmente sábado, domingo e feriados a gente também a gente também teve uma votação para que cada família dormisse no canteiro de obra para vigiar o material que estava no canteiro para não ser desviado para não ser roubado cada família ficava uma vez no mês uma vez cada 45 dias mais ou menos para poder tomar conta desse material sem que precisasse pagar um vigia para a gente poder ter recurso para estar tocando a obra porque quando o projeto foi assinado o preço material era um até começar a sair a liberação do recurso nós levamos cinco anos de obra que era para levar dois levou cinco porque também houve muito atraso de reparto pela caixa econômica nós conseguimos acessar entrar nas casas a casa toda pronta com piso com pia com aparelhagem do banheiro janela tudo arrumadinho direitinho em estado para morar que a caixa econômica também foi vistoriando a obra ao longo desses cinco anos e nós temos hoje estamos morando hoje em dia cinco anos era uma grande preocupação das famílias aqui e a minha então eu fico descabelada o pessoal do CTC fica doido comigo porque eu sou uma pessoa que me preocupo muito para o dia de amanhã e aqui a gente não tem ainda a titularidade da terra a gente ainda não tem uma certificação e todo esse trabalho ao longo de 20 anos porque foram dez de formação cinco de obra e cinco morando lá se vão 20 anos em que a primeira reunião foi feita no meio da rua porque a gente não tinha lugar para se reunir e tudo isso se perca por conta da especulação imobiliária porque na Zona Oeste há um boom de um crescimento e existe a dificuldade de se encontrar terra para moradia popular a nossa legislação brasileira ela não beneficia o pobre trabalhador de baixa renda tem muita dificuldade então a pessoa consegue um espaço e começa a construir para cima do lado imprensa não tem rua não tem violação não tem claridade não tem nada disso devido a especulação imobiliária ou então as famílias são jogadas para longe como a Tarsila também mostrou que as famílias são enviadas para locais ermos onde não tem aparelhagem pública não tem escola não tem transporte não tem hospitais então a gente tem uma dificuldade muito grande e o CTC veio assim como uma taba de salvação eu diria porque ele vai nos trazer a particularidade da terra no coletivo já que a gente é um grupo que já tem uma estruturação já passou por várias situações a gente tem uma organização interna com coordenação falando isso eu não sei nem se o Fernando e o José Carlos estão por aí com uma coordenação estruturada nós temos ainda o apoio da Fundação Bento Rubião da União de Moradia a gente tem o apoio de pessoas e sindicatos de fora como a Fiocruz na Herminha do CTC tem gente da Fiocruz então a gente tem esse apoio vem a nossa esperança agora é que o TTC venha para fazer a parte de legalização e realmente para estruturar com a terra coletiva porque a gente já trabalhou no coletivo eu não vejo nenhum empecilho nisso na terra coletiva porque no começo há 20 anos atrás foi isso que foi nos passados cada um tem a sua casa moradinha fechadinha direitinho mas a terra pertence a todos e que isso vai dar uma segurança muito grande devido a especulação devido a própria prefeitura a gente tem uma uma autoestrada bem próximo aqui e ela pode querer fazer uma saída um retorno uma entrada uma saída e a gente pode estar sofrendo consequências com tudo isso a gente também tem outros tipos de forças no território então assim o TTC vem como uma base sólida para que a gente possa ter a garantia de se manter na terra e que eu possa transmitir isso para os meus filhos todo o sacrifício todo o empenho de longos anos de reunião de depois de um domingo de um sol escaldante carregar um carrinho cheio de cimento ou com tijolos ou telhas a gente ainda partir para uma reunião terminar às doito da noite ter que levantar na segunda-feira para ir trabalhar tudo isso foi um sacrifício grande para que eu tivesse o meu troféu que eu não digo nem que é uma casa eu digo que é um troféu para ter o meu troféu mas que também isso fique né de benefício para os meus filhos né ou se os meus filhos não quiserem que essa moradia que foi construída com muito sacrifício venha para uma família e que essa família não tenha condições de que receba acima de três salários mínimos para entrar num programa do governo para adquirir uma casa que essa casa seja uma moradia facilitada para uma família que realmente precise ter uma casa para chamar de troféu também né então assim a gente tem outros grupos que vieram se formando mas que a gente não tem condições de tocar hoje em dia porque a gente está numa dificuldade muito grande com os programas sociais que não estão indo à frente então assim os outros grupos estão parados alguns se reúnem mensalmente ou de dois em dois meses para estar fazendo uma atualização do que que está acontecendo do que que a gente pode estar ajudando outras famílias que realmente precisem de moradia eu gostaria de agradecer eu não vou estourar meu tempo Felipe que eu prometi a você não vou estourar meu tempo mas é assim todos estão abertos para vir conhecer o grupo esperança ele fica em Jacarepaguá na Zona Oeste é uma área que tem muito verde próximo a gente se carece de algumas infraestruturas aqui como mais escolas áreas de lazer algumas coisas nesse sentido mas que a gente unido a gente consegue que a gente já conseguiu uma vez então eu tenho muita esperança muita fé que o povo organizado ele consegue muita coisa ele se abraça ele se junta como diz uma grande companheira a nossa azurema uma durinha só não faz verão então a gente é organizado a gente consegue muita coisa eu gostaria de agradecer a todos se tiverem perguntas que quiserem fazer eu estou à disposição obrigada Felipe obrigado você Neide é sempre muito bom te ouvir falar é sempre bonito também escutar a história do Esperança uma comunidade totalmente autoconstruída a partir do mutirão uma comunidade que nasce do coletivo e agora com o TTC só busca fortalecer esse coletivo então muito obrigado pela participação hoje compartilhar a história de vocês com a gente foi muito rico agora eu vou passar a palavra para o Ailton Ailton Lopes ele é segundo secretário da Associação de Moradores da Comunidade Trapicheiros na Tijuca e o Trapicheiros assim como o Grupo Esperança é uma das comunidades piloto do projeto TTC no Rio uma comunidade que a gente trabalha com muita proximidade também Ailton a bola está contigo ok boa noite a todos queria agradecer a Eleonora Tarsila e a Neide por essas falas que contribuíram bastante para o conhecimento daqueles que não conhecem o TTC e ampliou um pouco mais para nós que já estamos participando dos projetos do TTC eu queria fazer alguns agradecimentos aos moradores da comunidade Trapicheiros por confiar na nossa gestão aos representantes da comunidade Trapicheiro por toda a parceria e empenho para buscarmos melhoria para a comunidade a todos os defensores públicos do NUT núcleo de terras e habitações a comissão de moradores da comunidade indiana que tem sido um parceiro muito grande da comunidade Trapicheiros ao projeto Manivela os universitários da UFRJ que vieram em 2018 e trouxeram grandes melhorias para a nossa comunidade ao mandato do vereador Reimon ao ITERS que é o Instituto de Terras de Cartografia do Estado do Rio de Janeiro ao CONCAT Comunidades Catalizadoras ao Conselho Popular e à Comissão Especial de Habitação e Direitos da Moradia Adequada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro são grandes parceiros que têm se enganjado na causa da nossa comunidade comunidade Trapicheiros é uma comunidade centenária que a partir de 2010 em diante começou a sofrer um processo de remoção por conta de um condomínio que foi construído numa área que era totalmente ambiental área cheia de árvores e plantas e árvores frutíferas e eles removeram tudo aquilo há quase 10 anos atrás para poder construir um condomínio gigante e em seguida começaram a tentar remover a comunidade que já tem mais de 100 anos eles chegaram há pouco tempo e estavam nos chamando de invasores de poluição visual e outras coisas mais mas graças a todos esses parceiros defensoria pública comissão de moradores da comunidade indiana que nos indicou vários parceiros para que nós pudéssemos nos fortalecer nos estabelecer como comunidade como associação em 2018 nós criamos a associação dos moradores da comunidade Trapicheiro e aí conseguimos caminhar com mais força com mais potência e agradecer a CONCAT que nos apresentou o TTC e desde o primeiro dia em que eu participei em 2018 a primeira reunião do TTC realmente foi muito interessante porque eu vi que é uma forma de proteção de blindar a comunidade uma forma de proteger a nossa terra a nossa comunidade trazendo para a gente melhorias uma forma de nos proteger contra a gentrificação contra a especularização mobiliária contra todos esses tipos de coisas que tentam remover as comunidades que são fragilizadas e foi muito bom e a gente está lutando para tentar conseguir essa documentação de posse da terra que nós estamos aqui há esses anos todos mas não temos a regularização fundiária essa semana no dia 13 semana passada no dia 13 nós recebemos uma visita do ITERJ que nos trouxe uma ata de documentação chamada TAC-PM que é Termo Administrativo da Comprovação de Posse e Moradia um documento que vai nos dar uma comprovação que nós somos moradores que pertencemos a esse local que aqui não é uma área pública mas é uma área privada e que acontece desde os antepassados dos avós da minha esposa todos eles moravam aqui pagavam aluguel para uma pessoa particular e essa pessoa por um bom tempo sumiu deixou de existir não sei o que ela fez não sei se ela passou a terra para uma outra pessoa então cada morador cada família começou a fazer as suas melhorias nas suas residências isso gerou melhorias cada um foi construindo a sua casa de alvinaria bonitinho e isso foi fortalecendo a comunidade só que é uma comunidade familiar onde não existe o poder do tráfico nenhuma influência de poder paralelo então é uma comunidade muito familiar então nós temos lutado muito para que e acreditamos muito nesse termo territorial coletivo participamos desde as primeiras reuniões eu e o Paulo Roberto nosso presidente inclusive ele teve a oportunidade do ano passado de juntamente com o pessoal da CONCAT com a Tereza e outros ir até Porto Rico para conhecer pessoalmente o projeto do TTC lá em Porto Rico foi uma experiência muito maravilhosa ele trouxe uma bagagem muito boa para a gente aqui para a comunidade ele viu assim no mundo real uma coisa é você estar ouvindo pessoas falar sobre o TTC que é uma ferramenta muito boa uma ferramenta de proteção uma ferramenta que vai ajudar a sua comunidade outra coisa é quando você vai ao local onde teve uma origem onde aconteceu ele viu o senso de organização muito bom ele ficou encantado com as coisas que foram feitas lá em Porto Rico e isso fortaleceu a nossa ideia de permanecer de lutar de fazer com que a comunidade esteja engajada nesse projeto trazer a comunidade para perto trazer a comunidade para junto do projeto do TTC tivemos várias oficinas presenciais foi muito bom foi maravilhoso cada morador dando as suas ideias dando aquilo que ele sonha para a comunidade aquele desejo de pertencimento de não querer sair de permanecer porque é o lugar onde ele nasceu é o lugar onde ele quer manter o seu vínculo e o TTC dar essa perspectiva para cada morador saber que é um projeto que vai garantir a terra de uma forma coletiva onde a especulação imobiliária vai chegar e não vai conseguir dominar porque não vai ser uma pessoa só decidindo se vende ou não vende a terra porque ela não tem essa autonomia ela vai ter que fazer em conjunto com a associação do TTC então isso que acontece traz mais segurança para a comunidade traz mais segurança para os moradores é uma forma de se valorizar o espaço de a gente conseguir ampliar crescer gerar renda dentro da própria comunidade criar alguns comércios populares uma coisa não assim informal mas um comércio popular que vai ajudar a comunidade crescer é muito bom eu fiquei super encantado com o processo do TTC desde o dia que eu conheci eu falei isso é impressionante eu falei Paulo fui na reunião que ele não deu para a primeira ele não conseguiu e eu falei cara isso é maravilhoso começa a ler aí comecei a buscar informação comecei a ler buscar pesquisar e realmente é uma ferramenta assim diferenciada uma ferramenta que não dá para se comparar com qualquer outra ferramenta que tenha da parte de legalização de transformação é uma ferramenta que realmente ela vai blindar a comunidade de uma forma assim diferente e vai deixar com que a comunidade tenha aquele senso de pertencimento não ficar apavorada com a remoção com a especularização imobiliária então realmente a comunidade Trapicheiro está enganjada nisso é um projeto piloto a nossa comunidade também estamos enganjados nisso nós como representantes estamos batalhando trabalhando estamos buscando participando de todas as reuniões nesse período de pandemia as reuniões foram por lives e a gente tem se dado no máximo para participar de todas as reuniões motivar a comunidade a estar junto desse programa porque é muito importante é uma forma da gente nos defender então nós estamos aí dependendo de muitas porque só dependendo do poder público realmente nesse momento está um pouco difícil a gente está com pouca valorização do poder público todas as coisas que a gente consegue é com muita dificuldade é pedindo a um pedindo a outro a gente às vezes tem muito mais recebe mais coisas das iniciativas privadas do que do poder público mas eu acredito que isso vai mudar quando viesse o TTC se fortalecer aqui no Rio de Janeiro aí vai ter uma mudança as coisas vão melhorar as coisas boas vão começar a chegar para a nossa comunidade a nossa comunidade vai crescer vai se fortalecer e eu confio muito nesse projeto e estou engajado nesse projeto tá bom eu agradeço a todos a oportunidade foi muito importante a gente poder mostrar um pouco da história da nossa comunidade uma comunidade centenária e nós estamos aí firme e forte com o TTC maravilha Ailton obrigado aí pelo depoimento compartilhar a sua experiência no projeto do TTC Ailton é um membro dos mais ativos que a gente tem é importantíssimo para o nosso projeto caminhar te agradeço por estar presente hoje de compartilhar com a gente esse depoimento agora eu vou passar a palavra para o Marcelo Deodoro ele é membro da comissão de moradores da comunidade indiana na Tijuca também é conselheiro estadual de saúde pela FAFERG e participante do Conselho Popular na luta contra as remoções também é um membro ativo do GT do TTC aqui no Rio desde a sua fundação em 2018 sempre presente nas nossas discussões Marcelo pode abrir o microfone ok boa noite a todos os presentes fico muito lisonjeado e honrado estar aqui representando o grupo ao qual pertenço que é a comissão de moradores da comunidade indiana de Tijuca eu vou tentar contar um pouco da história Felipe Tereza teria como botar o mapa da indiana por favor aquela imagem última que eu enviei sim vou postar pode ser sim estou colocando então a maioria das pessoas nos procuram pensando que nós moramos na Índia nós não moramos na Índia nós moramos na Tijuca a comunidade que ela se formou em 1957 uma moradora que estava aqui próxima à rua a Conde de Bonfim o edifício Maracaí que é referência ela pegou e começaram as obras e ela teve que simplesmente sair do local e ela deu início a toda a comunidade indiana a princípio essa comunidade o nome dela era Irmãos Coragem e com o tempo outras famílias provenientes de pessoas do Nordeste foram vindo para cá e loteando algumas partes com isso eram feitas como não tinha casa de alvenaria eram feitas fogueiras e pareciam índios e daí o nome indiana pareciam índios ficam aos pés do Morro do Florel a comunidade aparentemente tem quase 50 anos porém nunca foi ouvido foi divulgada até o 2009 ela só passou a ser reconhecida a partir de 2009 por quê? justamente porque em 2009 nós tivemos um processo aqui de desapropriação mas até a gente chegar nesse processo em 1979 nós tivemos algumas melhorias aqui Dona Clarice Afonso foi à Brasília botou a água aqui canalização botou a luz elétrica porém ela continuava esquecida aqui era como se fosse a extensão do Morro mas aqui não é Morro aqui é Indiana uma comunidade que tem esse LPJ então quando chegou 2009 com esse processo de Olimpíadas de média eventos de alguma forma nós fomos avistados pelo poder público mas pela gestão Eduardo Paes que chegou aqui sem respeitar a nossa história de vida e a história dos trabalhadores existentes aqui simplesmente fez uma proposta que seria a princípio maravilhosa se não fosse um pequeno problema nós não fomos consultados aqui ninguém foi consultado para nada e nisso teve vários embates muito muito desespero então quando chegou início de 2012 um grupo de pessoas se insurgiu e falou olha a gente não aceita não tem negociação essa proposta na época era o secretário de habitação Jorge Bittar simplesmente falou ou sai ou sai não mas a gente não quer sair ou sai ou sai então com isso foi criada a comissão de moradores tendo como seu co-fundador Antônio Carlos Hipólito que a princípio procurou a pastoral de favelas a pastoral de favelas orientou a criar um grupo e a procurar o NUT Núcleo de Terras e Habitação nossa primeira defensora pública foi a doutora Maria Lúcia de Pontes a doutora Maria Lúcia de Pontes tentou tentou de todas as formas negociar com a prefeitura e a prefeitura se mantinha irredutível quebrava-se casas de dentro para fora isso aqui virou um verdadeiro inferno desculpa o termo e as pessoas aqui respirando apavoradas ter que sair ter que sair ter que sair agora eu vou pedir que coloque a liminar então no dia 8 de dezembro de 2012 nós demos a entrada no liminar que essa liminar fez com que o prefeito Eduardo Paes desse uma parada aqui nas nas demolições mas essa liminar ela só parou as demolições das casas mas não parou o terror aqui e a gente continuou sofrendo pressão psicológica pressão de todas as formas tem que sair tem que sair vai perder tudo e era uma coisa muito assim muito triste quem viveu o processo de remoção da comunidade imagina você ter que trabalhar e deixar sua esposa e filha dentro de casa e não saber se quando voltar a casa ele estaria de perto então com isso nós começamos junto com o NUT começamos a entrar nos movimentos populares da luta contra as remoções comitê popular da copa todos os segmentos de movimentos sociais que nós podíamos nós estávamos presente e com isso quando chegou em agosto de 2013 conseguimos uma audiência com o prefeito ex-prefeito Eduardo Paes mas pasme não foi uma audiência na verdade ele tinha se denunciado da amnistia internacional e ele falou que não estava removendo nem demolindo o caso mentira dele nós recebeu nós fomos lá conversamos com ele ele se propôs a vir aqui na nossa comunidade só que na nossa comunidade quando ele veio aqui ele veio para usar a nossa imagem ele chegou aqui na frente da comunidade prometeu mundos e fundos assinou um documento esse documento a princípio foi feito no gabinete do vereador e depois ele assinou e falou que não iria mais remover a comunidade de Ana que ia dar por ser errado o problema e tira dele ele não honrou a palavra dele depois daquilo ali a pressão foi muito maior ainda e tivemos que realmente ir para a rua a comissão de moradores ela sempre se mostrou muito atuante aqui no sentido de esclarecer os moradores de que aqui ninguém é proprietário de ninguém cada morador aqui deve lutar pela sua casa e todos nós juntos somos mais fortes então a comissão aqui não representa os moradores na verdade é uma extensão dos moradores que tem disposição ou disponibilidade ou por sua vez pode estar presente em algum lugar mas qualquer morador pode fazer parte da comissão de moradores basta se capacitar e buscar que exista a democracia e a transparência e tudo que for negociado a prefeitura não pode vir aqui e simplesmente dizer o morador deve sair sem explicar para ele e se dar as condições legais que a lei garante a ele aqui a nossa comunidade ela é muito bem posicionada porque ela não está no terreno inclinado ela não tem laudo de alto risco laudo que é baixo risco quando tem uma obra de baixo risco existe a proposta de se fazer uma obra para que se melhore o poder público aqui nunca investiu em nada em contenção nada cortar árvore trocar lâmpada varrer rua isso aí é obrigação de todo o poder público agora a obra mesmo nunca fez entra ano sai ano e a gente não vê nada então nós somos um grupo aqui que luta para que a comunidade hoje tenha um reconhecimento nós já somos reconhecidos internacionalmente pela nossa luta temos sempre o apoio irrestrito do UNUT que sempre nos apoiou do Conselho Popular agora do TTC e com essa publicação vai vai divulgar ainda mais que nós não queremos ser tratados diferentes de ninguém só queremos ter nossos direitos observados a pessoa que chega aqui na minha casa vai ver que é a casa de um trabalhador assim como todas as pessoas que moram aqui então nós merecemos respeito nós chegar aqui e pedir voto porque o nosso voto é importante mas a nossa credibilidade como trabalhador como cidadão isso não é respeitado então não venha somente para pedir voto venha também para trazer melhorias urbanização e principalmente não demolir nossas casas há pouco tempo agora tentaram tirar moradores daqui para oferecer lugar social morador não quer lugar social então antes de vocês quiserem vir aqui na comunidade converse com o morador e pergunte o que ele quer não deixe ninguém intermediá-lo porque como eu falei cada casa aqui tem um proprietário e o proprietário tem direito a ter uma assembleia tem direito a ter esclarecimento se vale a pena ou não sair daqui causa transtorno pessoas ficam doentes pessoas morreram na luta e é triste porque você nunca sabe se seu patrimônio vai ser reconhecido como se fosse uma casa para todos os efeitos aqui a gente mora em barraco não temos título de regularização não temos RGI mas nosso dinheiro é aceito no asfalto nosso dinheiro quando a gente chega no supermercado é aceito nosso voto vale ouro e as pessoas ainda insistem depois de nos fazer mal ainda vir pedir voto aqui achando que a gente esqueceu então nossa casa nossa vida nossa luta não tem preço nós gostaríamos simplesmente de fazer parte desse TTC mas claro numa oportunidade onde todos possam realmente participar democraticamente de uma forma esclarecida nós da comissão estamos participando até para apoiar outras comunidades como é o caso do Trapicheiros qualquer outra comunidade porque nós entendemos que as outras comunidades no momento que decidiram aceitar elas decidiram isso de livre espontânea vontade nós somos totalmente contrários a qualquer imposição seja poder público poder qualquer que seja porque quem sabe das nossas dificuldades somos nós quem sabe onde o sapato aperta somos nós quem sabe a história de vida de cada um de nós somos nós então nós merecemos respeito e nós aqui da Comissão de Moradores da Comunidade de Ana não queremos ser melhores do que ninguém mas a gente tem um pertencimento muito grande a gente não quer sair daqui aqui nós somos felizes temos amigos temos histórias é um lugar que a gente se sente bem claro que a gente precisa sim de uma intervenção urbanística que seja dialogada com os moradores enfim desejamos respeito e todos que quiserem nos visitar nós estamos de braços abertos tá bom? muito obrigado obrigado também Marcelo pela sua fala por trazer a tua experiência aí e a luta do Indiana que é uma luta histórica e muito ativa e agora para fechar esse ciclo de falas eu vou passar a palavra para a Maria da Penha que é moradora da Vila Autódroma Autódromo cofundadora do Museu das Remoções e uma pessoa comprometida também com a luta pelo direito à moradia e pelo direito à cidade ela também é integrante do GT do TTC aqui no Rio desde a sua fundação em 2018 e uma pessoa que dispensa apresentações Penha tá por aí? Boa noite a todos e todas Felipe tô sim parabéns quero parabenizar a fala de todos nossa maravilhoso ouvir cada um de vocês companheiros que benção pra mim é um privilégio poder estar participando com todos vocês nessa live e que todos que estejam participando sejam bem-vindos e é muito bom poder partilhar um pouco da minha história com quem está nos assistindo a Vila Autódroma eu moro há 25 anos na Vila Autódroma eu sou paraibana né vim para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade e fui vim morar na favela da Rocinha me criei na favela da Rocinha e saí da favela da Rocinha com 27 anos vim morar na Vila Autódroma porque o meu sonho era ter uma moradia digna espaçosa num lugar tranquilo a Rocinha é um lugar muito agitado e antes quando eu era criança eu morava na Paraíba e eu sempre faço só fala que na Paraíba eu tinha casa com espaço mas não tinha comida e no Rio de Janeiro eu tinha comida mas não tinha casa com espaço e é impressionante né essas dificuldades que o pobre passa na vida mas enfim a gente vai eu vim morar na Vila Autódroma com 27 anos e quando eu cheguei aqui eu consegui o meu terreno na Vila Autódroma através de um anúncio de jornal onde dizia que era legalizado eu sempre morei na favela não sabia o que era terra legalizada o que era casa legalizada e era na verdade quando a pessoa colocou era uma concessão de uso né mas eu não conhecia não sabia e vim com toda minha família morar aqui e depois de uns três meses eu morando na Vila Autódroma eu descubro que essa comunidade já tinha passado pela ameaça de remoção e que eu não fiquei assim apavorada é claro só quero dizer um pouquinho da fundação da comunidade a Vila Autódroma ela foi fundada por uma colônia de pescadores e depois ela foi sendo acrescentada ao longo dos anos com os trabalhadores do Autódromo de Jacarepaguá ela fica situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro próxima à Lagoa de Jacarepaguá e o Rio Centro e agora ao lado do Parque Olímpico aqui é Jacarepaguá não é Barra mas agora nós temos o título de Barra da Tijuca por causa do Parque Olímpico e isso porque também a questão imobiliária que essa terra fique muito mais valorizada e a partir dali eu começo descubro que em 92 eles tentaram remover essa comunidade não conseguiram a comunidade se mobilizou e conseguiu ficar e a partir daí todos foram trabalhando todos os presidentes que passaram por essa associação e todos os moradores da vila fizeram um trabalho belíssimo de permanecer nesse território cobrar os seus direitos por essa terra e foram buscando apoio de todas outras redes foram se mobilizando buscando nós sempre tivemos a defensoria pública pastoral de favela movimentos sociais outras comunidades que também já passavam por remoção e a gente foi se fortalecendo e resistindo e lutando para permanecer nesse território e buscando sempre se fortalecer de uma forma documentada nós conseguimos duas concessões de uso nessa terra que nos dava direito a permanecer aqui em 2005 nós conseguimos a lei cumprimentar a lei 74 que nos dava direito dizendo que essa terra é uma terra de especial interesse social para fim de moradia popular mas sempre fomos ameaçados por vários motivos na verdade era um pesadelo a nossa vida na Vila Autódromo todo ano eles diziam que ia remover essa comunidade isso é cruel a gente sofreu muito porque com a chegada dos megas de evento ainda foi pior foi piorando cada vez mais o Pan Americano veio uma grande ameaça mas nós conseguimos resistir em 2010 com a Copa a chegada da Copa a preparação da Copa veio outra ameaça mesmo assim nós conseguimos ficar na comunidade e isso tudo é uma luta os companheiros que estão presentes sabem como é difícil eu não quero me estender muito porque eu sei que é muita coisa a Vila ela tem um processo de luta de resistência há 25 anos 26 anos mais ou menos então foram muitas demandas mas a gente sempre se reinventando e nos fortalecendo consegue chegar até 2014 que é com a chegada das Olimpíadas que vem muito forte e que infelizmente a comunidade não foi respeitada foi violentada e foi removida praticamente toda e nós foi uma luta muito cruel muito difícil nós lutamos dois anos e meio nessa comunidade para ficar aqui ficamos 20 famílias mas essas 20 famílias eu costumo dizer que nós comemos o pão de abamaçô no dito popular para permanecer nessa comunidade onde a gente não tinha nenhum pingo de respeito nem de direito e nas falas da Tarsilha e na fala da Eleonora como é presente a ausência do poder judiciário eles também contribuem muito para que a nossa população a nossa favela o pobre não tenha direito e isso é impressionante e isso me deixa muito indignada porque as comunidades elas não têm respaldo nenhum e eu sempre faço essa fala que mesmo a gente tendo dois títulos duas concessões de uso o nosso o prefeito que removeu a comunidade dizia que aquilo era um papelucho essa titulação ela só tem valor o morador se colocar e dizer assim não eu quero que o meu direito seja respeitado e isso demanda um desgaste muito grande porque a gente tem o nosso dia a dia o nosso cotidiano é muito difícil a gente tem que se abrir mão de muita coisa para ficar na luta e ser respeitado a gente precisa apanhar eu por exemplo eu tive meu nariz quebrado mas mesmo assim eu falei não vou sair da minha terra porque quando o morador tem um entendimento e consegue entender que aquela terra é sua por natureza todos têm direito à terra todos têm direito à moradia o direito à moradia é fundamental é especial e tem que ser respeitado e o nosso governante não quer saber disso mas o povo unido e consciente do seu direito ele cobra e ele por mais que seja difícil a gente acaba sendo assim consegue permanecer e eu acho que tanto a Indiana como o Conjunto Esperança Vila Autódromo e outras comunidades que lutam tem aqui próximo temos a Rua Ipavuna é exemplo disso e como a gente viu em outras comunidades a gente tem essa perseverança de entender e de conseguir lutar e permanecer e isso é uma forma de dizer que o nosso poder público não tem direito de tirar essas comunidades eles têm que aprender a respeitar porque toda favela faz parte da cidade o que sobrou para o pobre então a gente constrói as nossas próprias casas e o governo não tem direito de nos tirar das nossas próprias moradias que foi construída por nós moradores então ao contrário tem que ter um diálogo tem que ter esse trabalho coletivo junto para fortalecer nessa luta a gente consegue se apropriar da cultura e nos tornamos o Museu das Emoções esse museu ele tem a proposta ele nasceu em 2015 com a proposta traga pelo Tainá Medeiros um museólogo que mora no Morro no Complexo do Alemão e depois a Diana Bogado que é uma professora de arquitetura abraçou a causa e junto com a comunidade os moradores que estavam na luta e todos os apoiadores nós tivemos a graça de ter muita gente boa eu costumo dizer que nós somos assim é um país de muita solidariedade e nós conseguimos ficar nessa comunidade e criar o Museu das Emoções e esse museu ele tem duas propostas de guardar a demora dos moradores que foram que estão e ser uma ferramenta de luta contra as emoções porque nós entendemos que nós não somos lixo somos seres humanos cidadão desse país cidadão dessa cidade que pagamos nossos impostos e temos que ser respeitados e essa é a proposta do Museu das Emoções e isso tudo vai fazendo se torna ferramenta de luta para a gente continuar na luta dizer chega de remoção queremos uma cidade justa para todos deixa eu ver o que falta mais gente acho que ainda tem mais alguma coisa quero falar também da importância do TTC que é assim é primordial eu achei a ideia excelente teve um tempo que eu estou um pouquinho afastada mas que é um assim é uma proposta que te traz segurança traz esperança uma grande esperança eu não vejo a hora dela estar desse desse TTC acontecer dentro da tanto na no Trapicheiros como no Conjunto Esperança e pretendo que ele venha para a minha comunidade vá para a Indiana e ele cresça porque ele tem uma ferramenta que dá segurança da gente permanecer nas nossas terras manter as nossas histórias manter o nosso território manter essa comunidade que luta sempre e que muitas das vezes não é respeitada é violentada e muitas das vezes eles tiram o pobre mas eles dão para a nossa terra e usam muito dizendo assim é uma área de risco mas depois ela se torna uma área de rico e a gente vê a gente tem muito esse exemplo dentro do Rio de Janeiro por exemplo eu conheço alguns lugares que tiraram as favelas mas que se tornou a área de rico e isso é cruel isso é uma falta de respeito com o morador com o cidadão do país e da cidade que constrói essa cidade que traz a mão de obra porque se não fosse nós trabalhadores moradores de favela de quilombos enfim é nós que tem a mão de obra e é a gente que sustenta esse país e é a gente que tem que ser respeitado eu acho que é um pouco isso e eu estou muito feliz de poder participar do TTC estou muito feliz de poder participar com vocês e de estar nessa luta e cobrar cada vez mais eu acho que a nossa comunidade precisa cada vez mais estar muito unida e muito consciente do seu direito e que essa palavra direito que se fala tão bonito no papel mas que só funciona para o rico quando chega a vez do pobre ela não é respeitada e ela não é a gente tem que cobrar para poder ser respeitado é isso gente uma boa noite a todos estou muito feliz e que o seu Jesus nos abençoe e nos dê muita força esperança sabedoria para passar por essa pandemia e continuar firme na luta junto por dias melhores por cidade melhor que todos sejam respeitados como cidadão do país e da cidade um beijo a todos Ana Penha muito obrigado pelo seu depoimento é sempre uma inspiração te ouvir falar você que está tão envolvida com essa luta pela moradia pela cidade trazendo aí a experiência da história de resistência da Vila Autódromo que é uma história que ganhou os holofotes no mundo que tanta gente se sensibilizou com essa história e que mesmo assim sofreu esse processo violento que mostra toda a ganância do poder imobiliário e a força que tem esses atores e agora a gente encerrou a parte das falas dessas apresentações bastante ricas que se relacionam bastante acho que uma coisa muito interessante que está presente em todas as falas é essa importância da gente pensar como garantir a permanência das comunidades como a gente preservar as comunidades nos seus territórios como a gente afirmar a terra como um direito a moradia como um direito não como uma mercadoria e o nosso objetivo aqui é trazer uma forma de talvez tentar alcançar esse objetivo que é o TTC então gente eu queria agora a gente vai entrar agora para uma fase de perguntas a gente tinha pensado em primeiro fazer a enquete com as perguntas selecionadas para depois ter um momento do microfone aberto para uma interação direta com os participantes mas por conta do tempo a gente vai juntar essas duas essas duas etapas então queria pedir para quem quiser se manifestar aqui publicamente abrir um microfone trazer um comentário uma pergunta que indique para a gente no chat que a gente vai estar dando esse espaço para quem quiser fazer uma manifestação e agora a gente vai estar expondo na tela uma enquete com cinco perguntas selecionadas entre as perguntas que vocês apresentaram no formulário de inscrição a gente vai fazer uma votação agora nas perguntas que as pessoas têm mais interesse em saber a resposta e aí essas perguntas vão ser respondidas eu vou estar lendo agora essas perguntas acho que tem gente que pode estar acompanhando no celular pode estar tendo dificuldade de ver a imagem e eu vou ler agora as perguntas a primeira pergunta é para melhor garantia da segurança fundiária não seria correto trabalhar a regularização fundiária reconhecendo o direito da posse e automaticamente a segurança jurídica da posse? segunda pergunta como o TTC pode ser implementado em áreas habitacionais da União que sofrem processos de remoção o TTC propõe realocação de moradias em áreas de risco e não edificáveis como as faixas marginais de rios se sim em que termos deve ser a negociação terceira pergunta quais marcos legais já possibilitam a implementação de um TTC em uma área urbana no Rio de Janeiro quarta pergunta qual a importância das comunidades se manterem organizadas como tornar a favela parte da cidade sendo a mesma parte da cidade quinta pergunta qual o grau de mobilização das famílias em Moçambique e que estratégias foram usadas para garantir essa mobilização a legislação moçambicana está preparada para a implantação de TTC então gente vou pedir para todo mundo que vote nas perguntas que se interessam mais para a gente selecionar algumas para fazer um debate e de novo quem quiser fazer uma manifestação direta aqui pelo microfone só se inscrever no chat a gente vai dar uns dois minutinhos para a votação e depois vai ver quais foram as mais votadas tá bom 27% do público já votou então vamos aguardar mais algumas pessoas votarem deu 39% para votar gente eu estou vendo que tem gente votando no chat é só clicar na própria enquete que está na tela tá clicar ali no ali na bolinha do lado da pergunta não precisa escrever pelo chat não beleza beleza gente então aqui está o resultado dessa votação né a pergunta mais votada foi a última né qual o grau de mobilização das famílias em Moçambique que estratégias foram usadas para garantir essa mobilização se a legislação moçambicana está preparada para a implantação de TTCs então uma pergunta que certamente a Eleonora vai poder nos ajudar uma outra pergunta bastante votada foi a três né quais são os marcos legais que possibilitam a implantação de TTC numa área urbana do Rio né acho que essa pergunta Tarsila pode nos ajudar com ela e uma outra pergunta foi sobre a importância das comunidades de se manterem organizadas e como tornar a favela parte da cidade né essa pergunta os únicos aqui que podem nos ajudar são as lideranças aqui presentes então bacana que cada pergunta funcionou bem para cada palestrante é bom para começar as respostas eu acho que talvez Tarsila possa começar respondendo posso sim Felipe não tem problema nenhum bom esse tema de quais são as regulações é um tema bastante complexo né na verdade dentro do projeto a gente desenhou num parecer um circuito né de instrumentos legislativos que devem ser acionados para a organização de um TTC né então você tem de uma forma bastante resumida primeiro um processo de regularização fundiária que pode variar se a área for pública se a área for privada dependendo do tempo de ocupação para cada um para cada uma dessas hipóteses há leis específicas então não vou falar aqui exatamente o número das leis e tal mas enfim esse seria um primeiro momento a gente teria um segundo momento de instituição da pessoa jurídica né que seria aí a proprietária das terras do TTC e faria a gestão coletiva desse território para a instituição jurídica da pessoa jurídica é redundante mas é isso mesmo para a instituição legal da pessoa jurídica a gente tem uma série de leis federais como o código civil enfim que vão essas opções vão também variar conforme o tipo de pessoa jurídica que seja o mais adequado para a situação de determinada comunidade depois a gente tem um terceiro momento que é o momento efetivo de separação da propriedade da terra e das casas nesse momento a gente aciona um instrumento chamado direito de superfície previsto no código civil e no estatuto da cidade né e por fim desculpa gente por fim a gente tem um momento de elaboração de regras e de um regulamento específico para cada TTC nesse momento a gente não depende especificamente de leis mas é um ato registrado em cartório enfim para ter toda validação formal no âmbito municipal a gente precisa de alguns rebatimentos né o TTC sem dúvida vai precisar de uma negociação em relação ao IPTU né que é de competência municipal não há lei específica falando sobre possibilidade por exemplo de isenção de IPTU para um TTC porque o TTC é uma figura absolutamente nova no Brasil não existe ainda um TTC então não tem lei falando sobre ele porque ele ainda não existe né mas a gente naquele grupo de trabalho de legislação que eu citei na minha apresentação a gente já está trabalhando em propostas de alterações legislativas que possam ser incluídas nas legislações tanto municipal quanto estadual quanto federal exatamente para prever essas lacunas como por exemplo a isenção do IPTU ou enfim algum tipo de tarifa social específica relacionada aos serviços básicos e esse tipo de questão como eu falei o tema é complexo acho que eu consegui dar uma ideia de qual é o panorama jurídico que permite que a gente implemente o TTC mas para quem quiser saber mais pode acessar lá o site da CONCAT tem uma parte específica sobre o TTC e lá tem várias reportagens vários documentos que falam um pouquinho mais desses arranjos Obrigado Tarsila em seguida acho que a gente pode ir para essa pergunta de Moçambique que foi a mais votada queria pedir então para a Eleonora se puder nos ajudar com essa questão sobre a mobilização das famílias em Moçambique que estratégias são usadas e se a legislação estaria preparada para a TTC Obrigada Felipe e obrigada para a pessoa também que mandou essa pergunta então eu acho que eu vou responder o inverso vou começar falando da legislação e depois da mobilização então em relação a se a legislação moçambicana é adaptada a possibilidade de implementar TTC acho que isso certamente precisa de uma análise mais profunda mas a princípio eu ousaria até dizer que talvez ela esteja ainda mais adaptada pela questão da lei de terras já reconhecer a posse coletiva da terra já reconhecer a gestão coletiva as formas tradicionais então minha interpretação é que pelo lado da legislação haveria sim um espaço talvez até mais facilmente do que numa legislação onde a terra é privada a trabalhar com esse tipo de instrumentos digamos de gestão coletiva como se faz mais nos espaços rurais em Moçambique agora eu não sei exatamente na parte realmente da implementação da política como funcionaria isso porque realmente em Maputo tem essa tensão por esses territórios de terras mais valorizadas e existe uma coisa que acho que não deu tempo de falar antes também para os investimentos estrangeiros poderem acontecer em Moçambique tem que popularidade com a pessoa nacional então muitas vão batendo umas imbricas entre as estruturas do Estado e pessoas que trabalham dentro das administrações públicas que acabam sendo garantes de desenvolvimentos enfim imobiliários do setor privado com fundos estrangeiros até então é isso o que eu acho que o que tem de interessante a legislação moçambicana é que ela avança com essa questão da interpretação da gestão da terra como um contínuo que chama conceito do contínuo que não é necessariamente uma binaridade de sim é formal ou não é formal sim é regular ou não é regular se é seguro ou não é seguro mas advoca um pouco pela necessidade de entender esses trechos no meio dessas polaridades e acho que a intenção da terra ser nacional ela vem sim na intenção de proteger mais as comunidades locais mas a gente viu que o desenvolvimento histórico fez que meio que estourasse esse controle do território finalmente é muito marginal quem está inserido de fato no sistema mais regular assim então enfim para mim essa questão que torna interessante o TTC que eu acho que faria sentido o Lema Moçambique para a questão da proteção coletiva da terra e das comunidades no sentido que não se trata de estar contra o melhoramento do integrado de barras é muito pelo contrário é simplesmente uma garantia de dizer que se esses territórios são infraestruturados e recebem investimentos públicos que quem possa beneficiar desses investimentos e dessas melhorias seja a mesma população que já estava lá inicialmente porque às vezes pode acontecer isso de ter melhorias mas quem está beneficiando já não é mais a população que estava lá inicialmente essa população já teve que se mover para outros lugares da cidade seja porque vendou a terra ou seja porque foi removida e já não beneficia da mesma pessoa ou ao mesmo grupo aquela mesma coletiva de atividade em relação a questão sobre o grão de mobilização em Moçambique eu não posso falar de um caso específico de um processo de TTC que eu não conheço nem no recurso mas eu posso falar no geral digamos da sociedade civil moçambicana eu até tinha um slidezinho no final que eu não consegui apresentar onde eu já deixava algumas referências digamos de organizações mais locais mais territorializadas que tem a ver com bairros específicos a gente tem como a Dona Penha falou do Museu das Remoções existe um museu na Mafalala que é desenvolvido por uma organização que se chama Iverca tem a Rádio Comunitária de Machaquene que é muito estruturada lá existem algumas iniciativas que tentam pensar em alternativas de densificação que não impliquem o reemplaçamento de população como uma iniciativa chamada da minha casa no seu bairro mas assim isso de forma mais localizada e de forma mais institucional que a gente vê que a sociedade civil ainda também tem alguns ou seja vai de perto com os partidos tanto a Frelimo como a Renamo tem ancoramentos territoriais muito fortes e existem algumas estruturas muito institucionalizadas digamos a OMM que é a organização da mulher moçambicana que existe desde independência e que vai dialogando com a formulação de política pública e por último só para fechar essa intervenção acho que vale a pena saber que durante o processo da lei de terras de 97 foi acompanhado de uma campanha de terras foi uma campanha por todo o território onde se pensava em divulgar informações sobre a nova lei delimitar terras comunitárias rurais resolver alguns conflitos que pudessem surgir e aí foi interessante que se reconheceu digamos a alta taxa de analfabetismo que havia se trabalhou com representações gráficas teatro enfim e também se traduziu esses eventos esses encontros comunitários nas mais de 20 línguas que existem no país então enfim dando umas perspectivas sobre a organização de sociedade civil moçambique obrigada e muito obrigada a todos os companheiros de mesa foi muito interessante muito inspirador ouvir todas as falas de vocês Felipe eu posso responder a próxima? Claro Marcelo com certeza a próxima só para lembrar é da importância das comunidades se manterem organizadas e mobilizadas mas vai lá Marcelo então hoje nós temos comunidades favelas ocupações que se mantêm ativas dentro da sociedade como participando dos conselhos dos fóruns audiências públicas desenvolvendo economia autossustentável fomentando a cultura trazendo cursos de nível pedagógico para dentro da comunidade e com isso você traz pessoas de fora para conhecer a realidade e conhecer o nosso potencial dentro das comunidades às vezes tem também o esporte com o esporte você consegue dar uma visibilidade muito grande as escolinhas de fomentação de tudo quanto é tipo de esporte também tem sido muito positiva para que as pessoas tenham esse pertencimento você vê que na própria mídia tem muitas pessoas famosas que às vezes fazem questão de dizer eu sou cria dessa favela e nessa pandemia o que você viu você viu também muitas pessoas ajudarem e mostrarem muito mais força que até o próprio poder público quer dizer a força ela existe dentro das comunidades a forma da gente se fortificar é justamente mostrar que nós podemos nos reinventar que nós temos esse conhecimento de estar presente em qualquer lugar aqui na Tijuca o grupo a qual eu faço parte eu faço parte de um de um conselho elitizado né porque todos já devem ouvir falar do Rotary eu fui convidado a fazer eu tenho cadeira no Rotary e lá eu represento as favelas comunidades e homens então lá eu falo de favela e eles não me discriminam pelo contrário eles andaram ajudando várias comunidades aqui então a participação de quem mora dentro das favelas seja nos conselhos gestores no posto de saúde seja no conselho educacional do CIEPS das escolas sabe tudo aquilo que faz com que você mostre a quem não mora na favela que a favela não é um problema ela pode ser melhorada mas tem algumas que precisam ter visibilidade o nosso problema como morador de favela é invisibilidade as vezes a gente chega num local começa a falar e as pessoas se assustam poxa você mora onde mora na favela tal poxa mas você fala bem você tem se veste bem se posiciona bem sim mas eu moro na favela eu não sou um bicho eu não sou marginal então isso faz com que você tenha também uma identidade que você fale com orgulho do lugar onde você mora eu falo pra todos nós temos também militares que moram dentro das comunidades temos médicos enfermeiras entendeu e essas pessoas não se furtam de dizer e foi ali que eles adquiriram o conhecimento e a vontade de atingir outros outros patamares e não duvida quando tem as vezes primeiro colocado de turmas né até medicina saindo da própria comunidade então eu falo a participação popular é realmente você fazendo isso você está trazendo as pessoas a tirar esse estigma de que a favela é um antro perdido nós não somos um antro perdido nós somos cidadãos nós temos voto e nós fazemos parte da cidade a participação também nas audiências públicas quando vai ser votado no projeto de lei ou quando vai ser construído algo que vai mobilizar ou mudar a rotina do bairro isso é tão importante quanto não é somente a gente lutar pelo nosso território dentro da favela mas saber se aquela rua aquela obra que vai acontecer no asfalto se ela não vai causar o impacto entendeu é isso aí é a participação eu acho que essa fala compreende tudo que a gente precisa fazer para não ficar invisibilizado eu vejo assim desculpe eu entrar Felipe posso falar por favor Neide com certeza eu vejo assim nós temos uma quando se pergunta da importância da comunidade de se manter organizada isso é fundamental não existe nada que consiga a população de comunidades consiga reivindicar que seja sozinho a não ser que ele vá lá bater na porta de um político e ficar depois devendo favor então tem que ser organizado e a própria comunidade ela tem que estar conscientizada das suas necessidades muitas das vezes é um trabalho muito difícil você conviver e explicar para as pessoas para o seu vizinho qual é a necessidade de uma escola melhor de uma unidade de saúde de uma rua limpa então se você toma iniciativa e se você começa nesse trabalho de formiguinha de conscientização você vai agregando pessoas que vai agregando até valores e esses valores você se torna mais forte aquele grupo se torna mais forte para reivindicar alguma pauta não adianta você querer chegar num lugar e bater numa porta lá qualquer e tentar pedir uma iluminação pública isso vão ficar te jogando no departamento pedindo ofício e não vai chegar a lugar nenhum é muito difícil conseguir então eu vejo que a comunidade organizada de acordo com as suas necessidades ela vai reivindicando e ela vai conseguindo o potencial dela de organização vai ser a força que ela vai ter lá na frente quanto foi falado aqui como tornar a favela parte da cidade ela é a cidade como um todo eu não vejo eu não vejo a favela tem essa discriminação igual a Penha falou que a Vila Autódromo é Jacarepaguá mas que faz parte da barra na minha visão todos nós somos moradores do município do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro então não tem que ter essa divisão não tem que ter isso isso é um preconceito muito grande e a gente tem que acabar com esses estigmas porque dentro das comunidades tem igual o Marcelo falou quem faz consegue fazer sua faculdade de medicina nós tiramos atletas nós tiramos grandes lideranças das comunidades então não existe isso na minha avaliação uma cidade separada não isso tem que ser uma coisa só porque muitas das vezes o rico por mais que ele tenha o seu carro seu carro em que sai ele vai ter que pegar o BRT ele vai ter que pegar um ônibus ele vai ter que se virar e ali ele vai estar em contato com aquele trabalhador que depende do ônibus também eu vejo por esse lado cada vez tem que ter mais interação entre essas partes sem preconceito porque na comunidade não tem bandido que ninguém presta que é todo mundo analfabeto não a comunidade tem o seu valor e não é por isso que a gente vai sair dividindo a cidade partejando a cidade ah porque moradores de tal lugar de tal lugar assim assim não tem o seu valor não tudo faz parte da cidade do Rio de Janeiro obrigado Felipe de nada de nada Neide que isso eu tenho um tempinho Felipe com certeza e é justamente perguntar se queria falar vai lá sim eu acho que é importante Neide quando eu falo Neide em relação não sou eu mas assim é que a própria sociedade na época do Eduardo Paes por exemplo aqui em Jacarepaguá eles passaram a ser barra mas eu digo assim é porque eles querem valorizar o metro quadrado da barra entende mas eu amo eu acho que é isso porque eu queria acrescentar que é fundamental que as comunidades também além de ser como o Neide falou se auto se organizar ela ter essa troca de experiência de visitar outra comunidade por exemplo eu vou no Trapicheiro Trapicheiro vem na Vila Autódromo eu vou no Conjunto Esperança Conjunto Esperança vai na Indiana enfim essa troca de experiência enriquece a gente porque é fundamental que o morador de favela o morador de comunidade ele passe também todos ter esse conhecimento de direito de ser respeitado porque é muito difícil no nosso cotidiano e o morador de favela sabe disso se a gente não está na luta aqueles que não estão na luta não tem essa experiência que eu tenho que a Neide tem que o Marcelo tem que o Paulo e o Ailton tem porque eles ficam muito um pouco de fora porque no cotidiano dele ele tem que defender o pão de cada dia para ele e a família então a gente não tem essa nem todos têm essa consciência e é importante que a gente faça esse trabalho de formiguinha como a Neide falou levar um curso para dentro da comunidade levar um curso para dentro da favela levar a falar mais e eu acho que isso está mudando de um tempo de agora dessa década para cá eu acho que de dez anos para cá eu acho que as comunidades e as favelas estão conseguindo fazer esse trabalho que é fundamental porque na verdade quem nos discrimina que faz a favela virar essa coisa de que nós favelados não somos ninguém é a alta sociedade que só quer o pobre para servir a gente não pode servir como vizinhos porque eu por exemplo aqui eles queriam me tirar da vila autódromo porque futuramente isso aqui vai ser um grande bairro nobre que só vai poder quem morar quem tem um capital grande dinheiro bastante dinheiro e eu que moro aqui há quase 30 anos não poderia ficar isso está errado então quando as comunidades elas são unidas e provam e como a Neide falou a gente já faz parte da cidade por mais que a sociedade a nata da sociedade não queira nós fazemos parte dessa cidade e a favela a gente tem orgulho de ser favelada a gente tem orgulho de ser pobre porque nós somos pobres mas nós somos riquíssimos em cultura em saberes em troca de solidariedade as favelas estão unidas quando um precisa de um pão o outro corre atrás e junta e ninguém passa fome então a gente tem as nossas histórias são fundamentais para a gente continuar e nós temos uma coisa assim que eu acho muito legal a gente tem muito amor no coração a gente é pobre mas nós somos felizes nós pisamos na terra nós trabalhamos nós corremos atrás não temos medo da vida nós enfrentamos a vida com dignidade com respeito com muito amor no coração e isso é fundamental isso é ser nós né eu acho que é essa diferença que faz a gente continuar lutando a gente não perde a esperança assim a gente apanha sacode a poeira da cai sacode a poeira da volta por cima mas a gente se reinventa a gente cria então isso é fundamental e que eu quero dizer que todo favelado tem que ter orgulho do seu lugar porque dentro das favelas tem muita gente boa e assim é maravilhoso eu acho que é isso que eu quero contribuir gente que a gente tem que continuar cobrando nossos direitos de cidadão e ser respeitado dentro dos nossos territórios dentro das nossas favelas das nossas comunidades dos nossos quilombos e que a gente tem que manter a nossa história viva e de pé com muito amor no coração e com muita esperança obrigado Penha por favor Ailton com certeza ia justamente chamar agora e obrigado Penha pela fala maravilhosa a fala da Penha cada dia que ela fala é uma aula que a gente recebe é tremendo a luta que ela tem é maravilhosa a luta dela por essa questão contra a remoção também dentro desses assuntos da comunidade dizer que às vezes a gente como comunidade é menosprezado pela alta sociedade achando que na comunidade só tem pessoas leigas pessoas ignorantes como o Marcelo falou assim como na comunidade nós temos jovens que estão fazendo faculdades que passaram em concursos e são bolsistas 100% tem uma sobrinha minha que está fazendo está no quarto período de direito na faculdade particular que ela fez aprova o vestibular e passou e está ganhando bolsa 100% está estudando o meu filho se formou em marketing na IBMEC lá da Barra também pelo governo fez o vestibular passou bolsa 100% pago pelo governo e outros jovens da nossa comunidade e pessoas também de outras de meias idades minha esposa também se formou em administração com muita dificuldade com muita luta mas está formada e outras pessoas da comunidade que tem formação acadêmica e também especialização técnica então moram na comunidade não foi porque escolheram morar foi uma necessidade foi uma forma que encontraram porque se tratar de uma comunidade também familiar foi se alocando por conta das famílias abrindo espaço então eu digo isso que nas comunidades as pessoas também têm conhecimento quando nós tivemos um embate com esse condomínio a primeira vez que eles nos chamaram para ir lá no condomínio sentar lá com um grupo de representantes do condomínio para conhecer um pouco da nossa história eles ficaram de boca aberta acharam que iam chegar lá encontrar aquelas pessoas que gritam falam alto discutem não a gente foi mostrando conhecimento fomos passando experiências mostrando que a gente tinha conhecimento disso daquilo dos assuntos da área de política da área de lei da área de todas as áreas a gente tinha conhecimento então eles ficaram assim de boca aberta sem entender nada porque estou acostumado a achar que as pessoas de comunidade não tem conhecimento mas a gente tem conhecimento porque isso depende de cada um então nós temos que fazer isso há diferença sermos comunidade mas ter a diferença na questão disso de saber falar não é discutir brigar é o que a gente sempre orientou cada morador o prédio está ali filmando um momento que alguém está fazendo uma obra está batendo uma laje fica tranquilo não discute faz o que eles estão fazendo filmam eles também não tem que discutir brigar trocar palavrões e agressões fica na sua mostra que você é superior a ele então nós temos ensinado a nossa comunidade a ser dessa forma não adianta tentar reagir com truculência as pessoas que se dizem superiores a gente mas nós somos superiores porque nós estamos vencendo eles pelo entendimento pelo conhecimento pela sabedoria que a gente adquiriu com os nossos familiares com os nossos pais com os nossos colegas de luta cada dia a gente ouve uma experiência de um e o outro a gente vai se fortalecendo vai guardando isso como experiência para dentro de nós então nós como comunidade somos fortes sim porque temos o conhecimento que é algo que ninguém vai conseguir tirar de dentro da gente então a gente inclusive como eu falei no início que a nossa comunidade há duas semanas atrás recebeu uma menina de 22 anos que está no quarto período de engenharia e também é do ITA lá de São Paulo da USP ela se sensibilizou com a questão da nossa comunidade pela perseguição do condomínio ela tem os pais dela moram no condomínio e ela é em São Paulo então ela está passando essa temporada da pandemia aqui no Rio e resolveu nos auxiliar o que fazendo o que? chamado projeto para dar aula de reforço para as nossas crianças e está sendo maravilhoso as crianças estão se empolgando as crianças estão ficando maravilhosos é chamado Potenciação Trapicheiros é o nome do projeto então está sendo muito legal ela fez uma vaquinha virtual ela está fazendo tudo sozinha e está vindo doações está vindo as coisas estão, entendeu? são pessoas que entram no nosso caminho para nos ajudar então a comunidade ela nunca está sozinha ela sempre tem alguém para nos amparar independente de poder público a gente nunca pode ficar à mercê do poder público a gente tem que se como a dona Tereza sempre falou a gente tem que se mobilizar a gente tem que correr atrás a gente tem que buscar os nossos direitos e a vontade de crescer e a vontade do pertencimento declarar para as nossas gerações que isso aqui é o lugar onde a gente nasceu cresceu está sendo criado e vai ficar para outras gerações muito obrigado pela oportunidade valeu Ailton obrigado pela fala por todas as falas na verdade acho que foram super importantes é um prazer ouvir essas essas experiências das lideranças assim contando das comunidades e dessa quebra de preconceitos né eu sei que a gente já passou do tempo mas eu queria antes da gente encerrar ter um momento com o microfone aberto para quem quiser fazer uma manifestação queria agradecer a todos que nos acompanham estão aqui ainda com a gente apesar de estar esgotando mas estou vendo muita gente se manifestar pelo chat então queria convidar para quem quiser para fazer um rápido comentário aqui antes da gente encerrar quem ouviu se manifestou pelo chat a Maria Lobo Hermínia está aqui com a gente também que faz parte do GT o Richard está aqui presente também a gente teve a participação de um de uma pessoa de Moçambique né que se manifestou no chat não sei se ele ainda está por aí quiser dar uma palavra seria muito interessante mas antes de encerrar eu queria ter esse momento em que as pessoas pudessem se manifestar todos os ouvintes então quem é que pode começar boa noite boa noite meu nome é Renato Carvalho eu fui morador da Rocinha por mais de 30 anos queria agradecer a oportunidade do meu amigo Fernando Hermírio ter me enviado aqui o convite para para ouvir aqui sinto muito por conta do trabalho não pude assistir tudo minha primeira pergunta é se isso vai ficar gravado porque eu queria muito me inteirar mais por esse assunto meu trabalho hoje envolve isso eu trabalho para um deputado federal e ele está assinando uma PL que trata desse assunto e eu quero levar muito esse debate para ele por isso eu queria muito saber se está aberto se a gente vai ter acesso a essa gravação e mais uma vez agradecer aí e parabenizar a organização aí de todos obrigado valeu Renato obrigado aí pela pela fala obrigado aí pelo interesse e sim a gente esse evento está sendo gravado amanhã a gente vai ter a gravação disponível no YouTube se você quiser acessar a gente vai estar mandando para todo mundo que participou o link do YouTube para assistir depois tá bom? então a partir de amanhã você já pode ver todas as falas e o evento inteiro seria importante passar seu contato para a gente Renato para a gente te mandar essas informações vocês querem anotar aí se quiser você pode mandar pelo chat aqui o Zoom posso sim vou mandar agora maravilha será que a Paula não foi a Paula que colocou a pergunta para a Neide? a Paula não quer colocar ó Maria não quer colocar a pergunta para a Neide? ok oi Neide tudo bom boa noite a todos obrigada pela oportunidade de ouvir todo mundo alguns estão revendo né então Neide porque quando eu estive lá na colônia ainda não tinham chegado os moradores né da minha casa da minha vida então sempre fico curiosa de saber como é que é a convivência com vocês lá do Esperança né outro dia eu vi a Jurema falando sobre mais a questão ambiental né e de saúde mas queria saber como é que é a convivência com os moradores do Minha Casa Minha Vida sem ser entidade né ou normal um prazer te rever Maria Silveira assim quando a gente veio para cá em 2011 a população da colônia era muito pequena ainda né era mais antigos funcionários e filhos de funcionários e quis Deus que em 2012 abrisse um concurso para a gente de saúde para uma equipe aqui para dentro e eu passei nesse concurso então eu tive oportunidade de interagir com os moradores e explicar para eles o que viria né a gente já estava começando a obra foi assim uma surpresa grande que eles viam aquele monte de gente no final de semana aqui dentro logo assim que começou logo assim que a gente veio para cá para construir o barracão houve uma rejeição grande porque eles achavam que eles tinham que ter urbanização e a gente não isso ocorreu com os moradores antigos depois de conhecer o grupo da experiência da troca de ver o nosso trabalho aqui dentro do canteiro a mulherada com pano amarrado na cabeça para proteger o cabelo entendeu eles passaram a entender melhor depois é que vieram os prédios os prédios foram construídos por empreiteiras e os moradores já vieram com tudo pronto a gente já estava aqui então os moradores antigos passaram para os moradores dos prédios quem é o grupo esperança eu continuei meu trabalho aqui até março desse ano como agente de saúde eu me desliguei mas eles têm uma consciência de quem é o grupo esperança então aqui não tem problema nenhum muitas das vezes eles passam e vê a gente limpando uma rua portando uma grama e incentiva e diz que legal vocês são organizados vocês são estruturados vocês sabem dá mais orgulho ainda de saber quem nós somos porque quem está de fora está vendo e não tem problema nenhum a nossa convivência pacífica aqui dentro quando eles precisam de alguma coisa igual aqui outro dia a gente precisou ajudar a limpar uma rua a gente vai lá ajuda a limpar então a convivência é bem pacífica aqui tá bom obrigada obrigado Neide alguém mais gente gostaria de ter uma manifestação aqui final antes da gente encerrar bom então eu acho que vamos né já oi desculpa a gente tem que tirar uma foto de quem puder na câmera isso que eu ia falar antes da gente encerrar o encontro se quem puder te mostrar a câmera pra gente tirar uma foto final com todo mundo seria ótimo e também queria pedir gente pra não esquecer de preencher o formulário de avaliação que a gente disponibilizou aí no chat vai mandar depois por e-mail também pra todo mundo pra gente poder ir melhorando os nossos eventos e nesse formulário vocês podem indicar se tem interesse em participar em conhecer melhor o projeto do TTC e participar eventualmente então é muito importante que todos que puderem que preencham esse formulário tá bom mas agora vamos pra foto beleza um, dois, três e que nem o Ailton obrigada gente Felipe vai fazer uma fala de encerramento né com certeza tenho certeza agradecer principalmente todo mundo por estar com a gente até agora até tanto tempo depois de esgotar o nosso tempo formal digamos assim acho que foi uma troca muito rica que a gente conseguiu fazer hoje pegar um pouco de Moçambique um pouco do Rio ter esse diálogo entre a pesquisa entre as pesquisadoras e as lideranças aqui então acho que as falas também se complementaram bastante eu queria agradecer muito a participação de todos hoje todos os palestrantes de poderem estar aqui presentes e todos os ouvintes principalmente sejam vocês estejam ouvindo aqui no Zoom no YouTube no Facebook agradecer muito pela sua presença a gente vai estar disponibilizando essa live no YouTube a partir de amanhã a gente vai ter a gravação lá no YouTube então pra quem quiser assistir depois divulgar mandar pro amigo tá muito bem vindo e de novo gente muito obrigado pela participação nesse encontro esperamos fazer muitos outros dessa forma e muitos outros presenciais também assim que a gente conseguir tá bom pessoal beijo beijo pra todos muito bom ficar com vocês beijão Marcelo todo mundo Neide Tereza obrigada Filipe parabéns foi muito bom boa noite a todos obrigada boa noite